Música Para que também as pessoas com baixa visão, cegos, possam entender e verificar onde nós estamos aqui. Estamos aqui no auditório do 21º andar, agora vou falar no microfone. Bom dia mais uma vez. Eu quero me identificar, me autodescrever, eu sou um rapaz bonito, segundo minha mãe, pelo menos ela achava. A mãe sempre acha, né? Ela, a gente pode dizer, né? Ai, que bom. Eu sou careca, estou usando um óculos transparente, transparente é ótimo, não sei dizer. Eu estou com um terno azul escuro, com uma camisa azul, uma gravata azul, também em homenagem ao nosso mundo azul, não é? Dos nossos autistas, que hoje estão aqui conosco também nos dando a alegria dessa presença. E tenho 1,75m e estou lutando para ficar mais magrinho, porque eu ainda estou fora do peso, mas está tudo certo também. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês. A gente abre, então, esta nossa audiência pública, extremamente importante e essencial para lutar cada vez mais pelo direito da pessoa com deficiência. Desta comissão que eu tenho a honra de presidir aqui na LERJ. Foi uma das coisas que mais me honrou, quando eu comecei o meu mandato, foi poder pedir, literalmente isso, né? Pedir ao presidente Bacelar, assim que ele tomou posse, pedir, presidente, eu gostaria de... Posso fazer parte de muitas comissões e estou aqui à disposição, mas uma comissão eu gostaria, de fato, de presidir. Para continuar a luta que o meu irmão Márcio, quando foi deputado, também presidiu durante quase dois mandatos. E fazia muito sentido para a minha vida e para o meu projeto, para o projeto que nós tínhamos em conjunto com todas as pessoas que trabalham conosco. Continuar esse legado e ampliar cada vez mais a nossa capacidade de fazer o bem e de transformar a vida daqueles que, hoje, são considerados ainda pela maioria da sociedade, infelizmente, invisíveis. São aqueles que não querem capacitismo, não querem pena, não querem ser colocados à margem, não. A pessoa com deficiência quer autonomia, plenitude, independência, felicidade, quer trabalho, quer ter dignidade para estudar, quer ter dignidade para namorar, para casar, para viver, para sair de casa e ir para um jogo de futebol. Temos aqui nosso presidente da SUDERG, Renato de Paula, que não me deixa mentir, é um lutador também na causa. Tem nos ajudado tanto a fazer esse trabalho, a fazer com que, cada vez mais, no ambiente esportivo, nós tenhamos essa independência, dignidade, como eu disse. Então, montamos um time na Comissão da Pessoa com Deficiência, que eu posso dizer, inacreditavelmente excelente, trouxe para me ajudar nesse projeto, minha querida Yolanda Hermógenes, que está aqui, que trabalhou tantos anos com outro guerreiro nessa luta, que é o deputado Otávio Leite, que foi secretário, foi deputado federal, estadual, vereador, e que eu tenho a honra de dizer que é um mestre para mim, que tem nos ajudado, mesmo longe, não estando tão perto agora em mandato, mas tem me ajudado a fazer este caminho. E a Yolanda veio coordenar a Comissão da Pessoa com Deficiência comigo, e nós estamos cada vez mais nesse universo. E aprendendo e lutando não é fácil. Vocês que estão aqui hoje, nós vamos abrir o microfone daqui a pouco também, nós vamos falar dos problemas. Essa audiência pública, ela não tem o objetivo de ficar somente mergulhado nos problemas. Não é para isso que nós fizemos essa audiência pública. A audiência pública, ela é um momento onde a gente discute o problema, a gente coloca na mesa o que está acontecendo, mas a gente propõe soluções. A minha forma de trabalhar sempre foi a forma do diálogo, sempre foi a forma de propositura, de entender que não adianta a gente ficar falando do problema sem ter, de fato, um plano de ação definido. Porque, no final das contas, o que a gente precisa é isso, são de soluções reais, propostas concretas. Dá para resolver tudo? Não, não dá para resolver tudo. O tempo inteiro, não dá, porque são muitos. Nós estamos falando do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, município, estado, os desafios são enormes. Mas a gente pode plantar as sementes? Ah, pode. A gente pode convocar, chamar, convidar as pessoas que têm, de fato, o desejo efetivo de mudança, gente competente que quer, de fato, fazer a diferença, e colocar todos no mesmo lugar para falar, e aí, o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Nós podemos fazer. Então, a audiência pública tem este motivo, esta motivação, propor, ouvir, aquele que tem na pele, ou que vive na pele, a situação da dificuldade, ou seja, a gente não pode normalizar e nem passar pano nas situações, porque a gente tem que tomar cuidado. Falar da pessoa com deficiência tem o lado do capacitismo, mas tem um outro lado também, que tem gente que diz assim, não, tranquilo, são guerreiros. Não, a gente não pode normalizar as situações. As dificuldades, elas existem. O meu amigo aqui tem o nosso Vinícius, que vive a situação diária da dificuldade, da locomoção, e, por isso, precisa ter, de fato, uma atenção específica, para que ele consiga viver com dignidade e plenitude. Agora, é fato que o Vinícius tem uma diferença que impõe uma dificuldade a ele diferente da minha. Então, eu preciso olhar com equidade a situação que ele vive, porque, nesta situação, ele tem uma diferença que exige um cuidado específico. Aí nós conseguimos, de justiça, vamos conseguir ter um mundo mais justo, quando a gente for capaz de adequar as situações à necessidade específica de cada um. Então, a gente precisa ter esse olhar. Essa discussão, então, é primordial para esse momento. Eu já quebrei, talvez, um pouco o protocolo, até porque eu não sou muito afeito a formalidades. Então, eu acho que a gente precisa deixar esse ambiente mais, talvez, casual para que a gente possa fazer isso de maneira mais leve também. Essa é a nossa proposta. Então, havendo um número regimental, declaro aberta a nossa audiência pública da Comissão da Pessoa com Deficiência, com o tema A Importância dos Profissionais de Apoio, Mediadores e Cuidadores para Alunos com Deficiência no Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos aqui a deputada, a nossa amiga, eu queria chamar, então, para compor a mesa conosco aqui, a deputada Élica Taquimoto, que também faz parte, me dá a honra de participar aqui da Comissão da Pessoa com Deficiência. E, para começar, então, esse nosso evento, eu queria convidar algumas pessoas muito importantes que nos deram a honra de participar hoje desse evento e vão participar aqui conosco da mesa. a senhora Cláudia Medina Almeida, do Instituto Helena Antipoff. Por favor, Cláudia. Senhora Helena Werneck, secretária da Pessoa com Deficiência do município do Rio de Janeiro. Secretária, por favor, muito obrigado pela presença. Queria convidar a doutora Marina Lopes, defensora pública e coordenadora da NUPED. Por favor, doutora Marina, muito obrigado. A minha querida deputada Indy Armelal chegou. Por favor, deputada, então já venha conosco aqui, por favor. Deputada Indy Armelal, também faz parte da Comissão da Pessoa com Deficiência. O senhor Edgar Leite Ferreira Neto, subsecretário de Ensino da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Por favor, senhor Edgar. O senhor Daniel Boia, superintendente de Educação Especial da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Por favor. Eu queria também chamar para compor esse espaço conosco, e está aqui também, doutor Geraldo Nogueira, que é advogado e é superintendente da Subsecretaria de Cuidados Especiais da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, representando a subsecretária, doutor Geraldo. Tem outras pessoas que eu gostaria muito que fizessem parte conosco na mesa, e eu abriria até um espaço aqui. Tem mais cadeira, não? Dá para juntar? A gente vai ajustando. Vai ajustando. Mas eu queria, mesmo não havendo espaço na mesa, eu vou estender a mesa, porque a presença dele hoje me honra muito, e eu gostaria, depois que ele desse pelo menos um minuto da fala, porque a experiência que ele tem também tem nos ajudado muito, que é na questão do esporte, sobretudo. nosso Renato de Paulos, o presidente da SUDERG. Sinta-se conosco. Então, daqui a pouco, a gente conta com a sua presença também. Renato. Eu queria, então, nesse momento, dar... Cumprimentar e saudar também algumas pessoas que estão conosco aqui. Deixa eu fazer um agradecimento especial, que, não sei se vocês viram aqui atrás, nós temos um espaço, colocamos um espaço para as crianças aqui, não é? Então, quem veio com as crianças tem ali um espacinho para poder desenhar, se acomodar também. E foi uma cortesia, foi um presente que nós ganhamos. Está emprestado, tá? A gente vai devolver para as meninas, claro. O pessoal da PAI do Rio de Janeiro. Então, quero uma salva de palmas aí para a Natália e a Adriana, que são as psicólogas que estão conosco aqui. Muito obrigado. Vierem também e nos ajudaram a compor esse espaço aconchego para as crianças que estão aqui conosco hoje. Sensacional. Muito, muito obrigado mesmo pela parceria. Então, o Bebeto está aí também, que é assessor do deputado Luiz Paulo. O Bebeto está aí com a gente. E também a Ana Cristina, assessoria do deputado Ottoni de Paula Pai. Nosso paizinho aqui do nosso parlamento. Eu queria, então, nesse momento, passar a palavra aos deputados, as deputadas que estão conosco aqui. Por favor, deputada Elica Taquimoto. Bom dia. Estou aqui posicionada na mesa. E agora vou fazer minha autodescrição. Bom dia. Está ligado? Está baixo. Aumenta o dela, por favor. Alô, alô. 3, 2, 1. Som, som. Som. Alô, alô. É o microfone à minha direita. Está aumentando o meu. 3, 2, 1. Tem que aumentar o da Elica. Som. É a minha direita. Som, som, som. 3, 2, 1. Bom dia, bom dia. Melhorou? Não melhorou? Melhorou? Melhorou. Agora sim. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Elica Taquimoto. Sou deputada aqui. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 50 anos, tenho ascendência asiática, meus olhos são amendoados, meus cabelos estão ficando grisalhos, estou com uma blusa branca estampada com estrelinhas. E, enfim, queria, primeiro, na figura do deputado, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, Fred Pacheco, saudar a mesa também, parabenizar por essa audiência e pelo trabalho que tem feito na Comissão das Pessoas com Deficiência. Eu, antes de ser deputada, até o ano passado, estava em sala de aula, estou professora há 30 anos e também sou uma pessoa com deficiência. Eu sou uma mulher surda que só consigo me comunicar com vocês porque estou usando próteses auditivas. E esse tema, não só por ser uma pessoa com deficiência, por ser professora, que trabalhei com muitas crianças e jovens com deficiência, como também por ser uma cidadã no mundo, acreditando que o mundo melhor é o mundo que se faz somente com inclusão, estar aqui nessa audiência muito me emociona, uma audiência lotada. E eu sei o quanto que essa questão, que, a partir do momento que a gente entra nessa casa como deputada, essa pauta de mediadores foi sempre, está sempre muito demandada. Por isso que, quando eu vi a audiência pública puxada pelo deputado Fred Pacheco, eu falei assim, nossa, que bom a gente poder fazer essa discussão, que seria uma sugestão, deputado, que eu daria se você não tivesse se sensibilizado e adiantado. Traga aqui números, que eu gosto de trabalhar com números para a gente ter noção do que está acontecendo. 639. Esse é o número de casos registrados pela Defensoria Pública do Rio em 2022, com pedidos de profissionais de mediação escolar para crianças com deficiência física e intelectual. E a maioria está ligada ao ensino público. São 632 desses, 639. E mostra a realidade vivida por famílias de todo o Estado. Nos informa o site da Defensoria Pública, essas informações eu trouxe agora do site de janeiro desse ano. E a gente sabe que a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto de Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146,16, é destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania. Então, ter profissionais dedicados aos estudantes com deficiência é um direito já garantido. Isso já é direito. Então, a gente precisa agora garantir que isso ocorra no Estado do Rio de Janeiro e nos municípios com eficiência e qualidade. O tema é muito sensível, extremamente sensível, vocês sabem disso, pois também é importante que os profissionais que atuam na mediação não sejam habilitados e capacitados continuamente. Então, hoje, o que temos é, às vezes, abre um concurso, basta ter o ensino médio, que a pessoa atua como mediador. Essas pessoas que trabalham como mediadores, elas precisam ter seus direitos garantidos, como trabalhadores e trabalhadoras também. Então, logo, a gente não deve permitir que crianças, que adolescentes fiquem no rodízio de contratações, como a gente está vendo. Isso quando tem contratações e quando tem algum rodízio. Essas contratações temporárias, que em nada garantam a efetividade do trabalho pedagógico e, muito menos, da qualidade da educação que a gente está buscando. Por outro lado, para a gente falar dos profissionais de educação, professores e professoras também mediadores, eles precisam estar incluídos nos planos de cargos, carreira e remuneração do magistério. Eu estou falando tudo isso, que esse cargo de mediador, ele precisa ser atraente também. Então, se você chega em um lugar onde não tem atração nenhuma, se você não tem direito nenhum, as pessoas não se interessam por ocupar aquele cargo. Eles devem ser concursados, e muitas vezes não acontece isso, com garantias de tempo de planejamento, de piso salarial. E questões importantes que eu trago aqui. Qual é, para essa audiência, acho interessante a gente trabalhar isso com essa mesa, que aqui está composta. Qual é a demanda hoje por mediadores em nosso Estado? Qual é a perspectiva de atendimento dessa demanda? Eu acho que essa resposta tem que sair daqui, dessa audiência. dos diagnósticos que precisam ser efetivamente feitos. A quantidade adequada de estudantes de sala de aula para todos os professores é fundamental, para que a gente também ocorra um acompanhamento adequado, um atendimento adequado. Então, a gente precisa falar sobre isso também. Quando a gente fala de uma sala de aula inclusiva, isso deve ser pensado com humanidade, para que ocorra a inclusão de todas as pessoas, sem a exclusão de ninguém. Então, uma sala de aula verdadeiramente inclusiva traz um grande ensinamento para a nossa sociedade. Agora, eu quero falar sobre o investimento anunciado do governo federal, de 3 bilhões em fortalecimento da educação inclusiva, e com um plano que será executado pelo MEC em diferentes frentes. Investimento em informação, infraestrutura, transporte, recursos de tecnologia assistiva e pedagógico. Também, como segundo plano, a meta é chegar até o fim de 2026, e eu trago isso porque eu sou uma das pessoas que vou cobrar muito, que estou nessa de fiscalizar e cobrar. A meta é chegar ao fim de 2026 com mais de 2 milhões de estudantes do público de educação especial matriculados em classes comuns, além de atingir o total de 169 mil matrículas na educação infantil e ampliar os recursos financeiros para atender a mais salas de recursos multifuncionais, a SRM. Então, hoje, apenas 36% das escolas que têm essas salas de recursos multifuncionais receberam recursos. E a meta é dobrar esse índice, passando para 72% dos estabelecimentos também... dos estabelecimentos. Então, entre os objetivos, também está na criação de 27 observatórios de monitoramento e lançamento de seis editais para pesquisadores com deficiência. Então, acho que isso é uma sanalização, pelo menos do governo federal, e estou aqui, como aliada ao governo federal, sou uma deputada do PT, para também fiscalizar, porque eu estou muito atenta nesse sentido, fazendo a contribuição nesse sentido também, chamando a atenção, o que eu posso, levando as demandas do Estado, fazendo esse debate lá também. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de fala, a oportunidade de trazer esses dados, a oportunidade de debate, que eu acho sempre muito importante dizer que eu estou muito emocionada, fez esse auditório lotado, e estar nessa mesa com essa composição aqui é muito orgulho para mim, e podem contar comigo nessa luta. Obrigada e parabéns mais uma vez, deputado. Muito obrigado, deputada Élica. Eu queria também saudar o nosso querido amigo, o deputado Júlio Rocha, que é o vice-presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, e convidá-lo a fazer parte conosco. A gente aperta um pouquinho aqui. Vamos lá, deputado. Fazer parte aqui conosco na mesa. Dizer que as palavras muito bem colocadas, deputada Élica, é isso. Quando a gente faz um bom diagnóstico, é preciso traçar um plano de ação. Nosso objetivo principal é, de fato, entender quais são os gaps para 2024 e traçar, de fato, um plano efetivo, para que a gente entenda quais são, de fato, os cenários positivos e também quais são os problemas que a gente tem que alcançar para resolver e ter um ambiente cada vez mais inclusivo para o ano de 2024. Se liga na meia do julho. Sensacional. Quero uma. Muito bom. Vou copiar do julho. Sensacional. Muito bom. Deputado, então aproveita que você está aqui. Vem cá, por favor. Quero dar a palavra ao deputado Júlio Rocha, vice-presidente da comissão. Por favor. Primeiramente, um bom dia a todos. Se não me escutarem pelo microfone, eu falo mais alto. Agora ficou legal. Meu nome é Júlio Rocha. Vamos começar a fazer a nossa autodescrição, meu amigo Renato. Isso aí. Para vocês me localizarem, falo fora do microfone. Meu nome é Júlio Rocha, tenho 1,86m, sou da cor de pele, não sei aí. Amarelo. Amarelo, né? Amarelo. Meio amarelado. Cabelo liso. Abóbora. 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 Cabelo liso, olhos castanhos, estou de terra azul. Ao lado, meu amigo, bonitão aqui. Não é só mais minha mãe que acha. Ótimo. Isso, gente. Vamos dar início agora. Já deram início, né? A nossa audiência. Eu fico muito feliz do assunto estar sendo tratado com mais serenidade, né? Eu acho que cada vez que a gente vai falando das pessoas com deficiência, das pessoas com autismo, quando a gente vai dando voz para essas pessoas, a gente se sente feliz. Vou falar para vocês que há um ano atrás eu não entendia nada. e hoje em dia eu estou trabalhando para entender cada dia mais. Vou até tocar num assunto que eu acho que a gente tem que começar a ver com outros olhos. Ninguém é obrigado a entender sobre pessoas com deficiência, sobre pessoas com transtorno do espectro autista, igual nós tivemos um caso da Riachuelo. A menos culpada ali é aquela dona da loja. A mais culpada é o estabelecimento que não capacita as pessoas para atender. as pessoas com deficiência. Então, a gente tem que começar também a olhar as coisas de outra forma. Se eu não estivesse nessa comissão, se eu não estivesse ao lado dessas pessoas, dos meus assessores, para me fazer entender a importância, por quê? A maioria de vocês, eu vou falar que 90% das pessoas que lutam pela causa ou têm filho, ou têm uma pessoa muito próxima com transtorno, ou com algum tipo de deficiência. Por isso, muitas das pessoas entram nessa causa. As pessoas que não vivenciam não entendem. Então, o que a gente tem que começar a fazer é colocar as pessoas que estão acima para elas começarem a entender, para elas começarem a capacitar as pessoas que estão abaixo. Então, eu acho que é o primeiro entendimento que a gente tem que ter. Eu, há um ano atrás, se eu pedisse para eu falar sobre esse tema, eu não saberia nada. Uma pessoa que está fazendo pirraça no mercado, para mim, é uma criança pirracenta, uma criança que o pai não soube da educação ou que faltam umas boas palmadas. Hoje em dia, não. A gente entende que, com a terapia, as crianças vão evoluindo. A gente começa a ver a criança que, há um ano atrás, jogava tudo em cima da gente. Hoje em dia, já tem um comportamento evolutivo graça às terapias, coisas que muitas pessoas não têm essa compreensão. E vou falar que muitos prefeitos não têm essa compreensão. Eu te garanto que, quando uma pessoa assume a prefeitura, fala assim, caramba, quem que eu vou tacar naquele CAPS? Quem que eu vou tacar naquele centro de neuropsiquiatria? E vou falar nos termos, quem que eu vou tacar naquela bomba que muitas pessoas utilizam? Porque muitas pessoas não têm sensibilidade. e cabe a nós, como agente público, cabe a nós, como secretários, cabe a nós explicar, até mesmo para o prefeito, trazer a sensibilidade para ele para que, cada dia, essas causas sejam tratadas com mais empatia. Então, eu quero desejar uma ótima audiência para a gente e que a gente realmente possa sair daqui com mais conhecimento, com mais interação ao assunto. Hoje, eu costumo sempre citar o nome dele, meu amigo Renato, presidente da Sudeste, está fazendo um trabalho lindo lá e tenho certeza que vai sair e vai deixar um grande legado. Obrigado, gente. Fiquem todos com Deus e vamos que tenhamos uma ótima audiência. Muito obrigado. Obrigado, deputado Júlio. Queria também saudar a presença da senhora Miriam Medeiros da Silva, subsecretária, também... Cadê a Miriam? Muito obrigado, Miriam, pela presença. Ela é subsecretária da Secretaria de Educação do Rio, aqui do Estado do Rio. A Simone Silva Oliveira, responsável pelo setor de inclusão da Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto. Cadê a Simone? Está aí? Muito obrigado, Simone, pela presença. Um grande abraço ao meu amigo, prefeito Gilberto, que é um querido amigo. O Aurélio Barros, secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência de Armação de Búzios. Cadê o secretário? Muito obrigado pela presença, Aurélio. Muito obrigado. Marcelo Férez, secretário da Secretaria de Educação de Campos dos Goitacazes. Muito obrigado pela presença, Marcelo. Terra do nosso querido amigo e presidente, Rodrigo Bacelar. A senhora Taiwane Neves, Taiwane Neves, secretária da Secretaria de Educação e Cultura do município de Conceição de Macabu. Cadê ela? Muito obrigado pela presença. A senhora Simone Capelas, subsecretária da Secretaria de Acessibilidade de Niterói. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Queria passar, então, a palavra agora à deputada Índia Amelau, por favor. Bom dia para todos. Eu ia fazer minha autodescrição, deputada, mas depois que a Élica falou que tinha 50 anos, no formol, eu estou até com vergonha de falar a minha idade. Então, vamos pular a idade, tá? Eu vou fazer, mas vou pular a idade. Bom, sou uma mulher de 1,67m, morena, descendente de Índia. Primeiro mandato aqui na casa, tá? Tenho meus olhos... Não existem olhos pretos, né? Então, meus olhos são um castanho bem escuro. Tenho um corpo atlético. E... Ui! É isso. É que eu sou muito zoada aqui por causa disso, gente. Tem que falar. Vamos lá. Um dia a gente vê a quantidade de peso que ela pegou. Vou falar para você. A gente ficou com vergonha. Tem muito marmanjo aqui que não segura essa onda, não. Mas lá, o negócio é pesado. Estou tentando levar esse pessoal para a luz aqui, para fazer uma atividade física, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Como... Vou pegar o gancho que o deputado Júlio falou. A gente acaba realmente só vivendo. Se a gente tem alguém na família ou se a gente conhece alguém, eu tenho uma prima que é autista. E melhorou com a terapia, com os remédios, que a minha falecida tia, que Deus tenha, não acreditava. E ela melhorou muito. Parou de tacar as coisas, parou de fazer birra. Então, assim, eu acredito que também falta muita informação, também pegando o gancho, né? E hoje, com a rede social, acho que nós, que vivemos isso, temos que passar adiante. Porque as pessoas não vão procurar, essa é verdade. Ah, procura aí, não vai. Então, às vezes, você posta algo, a pessoa, as interessantes, clica. Entendeu? As leis estão saindo, todo mundo aqui faz lei, Fred está trabalhando nisso, o Érica, independente de partido político, o Érica é do PT, eu sou do PL, mas a gente quer o bem da sociedade. Só que também que a gente tem que entender como as coisas podem andar. Eu não posso chegar para vocês aqui e vender algo que é inexistente, impossível. Então, a gente também tem que se informar. Então, o que depender dessa bancada que está aqui hoje, vocês podem ter certeza que a gente vai atrás, a gente vai correr, a gente vai atrás do cumpr-se, né, Fred? Porque muitas leis estão aí, mas não estão sendo cumpridas. E sobre os mediadores, a gente sabe que é algo delicado. A minha prima é do público, então, eu sei que isso é difícil. Estamos com várias pessoas aqui que têm muito mais poder de falar para explicar o que está acontecendo do que a gente. mas eu agradeço todos vocês aqui e eu peço a ajuda de vocês. Vamos usar as nossas redes, vamos sentar do lado do amigo e explicar o que é, explicar como que a gente pode lidar e tentar fazer algo que a gente consiga capacitar todos os lugares. Não é só, ah, não, a Lerge, a Riachuela, né, que teve o caso. Vamos tentar capacitar o Detran, vamos tentar capacitar tudo para que as pessoas entendam que não é só mais uma criança fazendo birra, que não é só mais uma criança sendo desrespeitosa com o pai, e sim que aquele pai e aquela mãe também precisam de atenção e de muito carinho para saber lidar com aquela situação e não gente olhando de cara feia. Vamos saber também que a gente tem que divulgar o cordão girassol. Muita gente não sabe. No McDonald's, se eu não me engano, teve um caso que a pessoa estava com o cordão girassol e mesmo assim as pessoas foram atacar aquela pessoa não sabendo o que estava acontecendo. Então, estou vendo o cordão girassol bem aqui na minha frente. Você pode levantar ele rapidinho? Aí, ó. Legal. Legal, né? Então, assim, vamos divulgar, porque se não partir da gente, não vai partir de quem não entende do assunto. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Desculpa a brincadeira no início, mas eu acho que com leveza a gente vai mais longe. E uma ótima audiência para todos nós. Obrigada. Muito bom. Muito obrigado, deputada Indy Armelal. Agora eu queria passar a palavra para a senhora Cláudia Medina Almeida, do Instituto Helena Antipoff. Mas eu queria, antes de passar, Cláudia, dizer que ontem nós fizemos uma reunião com o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha. Fizemos uma reunião com... Estávamos eu, a Cláudia, também participando, a secretária Helena também, e foi muito proveitoso. O secretário foi muito gentil e também mostrou a sua preocupação. Eu gostaria de registrar isso aqui em público. Disse que não poderia estar presente, porque está em uma missão pelo governo municipal, mas também atendendo a um pedido no governo federal. mas prontamente nos atendeu e colocou à disposição a senhora Cláudia para estar conosco hoje aqui para discutir os temas em nome também da Secretaria Municipal de Educação. Estão aqui fazendo o registro desse pedido e da toda a disponibilidade também do secretário Renan Ferreirinha e do nosso prefeito também, o Eduardo Paes. Cláudia, por favor. Bom dia a todos. Vou levantar. Eu estou compondo a mesa. Ao lado esquerdo tem a Hélica, que está aqui do meu lado. Do meu lado direito eu tenho o Geraldo, nosso grande parceiro. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos, não tão em forma, com corpo não tão atlético, como a minha amiga ali, mas as pessoas lá do IH também estão tentando que a gente vá para o caminho de luz. Mas linda também. Mas linda também, né? Eu visto um vestido preto, de flores laranja, amarelo, bem colorido e bem alegre, como deve ser a nossa presença nesse espaço. A Secretaria Municipal de Educação agradece a LERJ e a todas as pessoas que compõem essa comissão, porque é mais um lugar de fala, de escuta e de acolhimento. O Lula, no seu pronunciamento, ele disse uma frase que como seria bom se todos os seres humanos fossem tratados como seres humanos. E nós estamos aqui para isso, para tratar todos como seres humanos, com direitos, com deveres, mas com a garantia desses direitos. Temos muito a avançar? Muito, mas já avançamos bastante. Eu acredito que juntos nós vamos conseguir passar por diversos obstáculos, diversas barreiras, e esse é um momento de escuta, de acolhimento e de tomada de decisões, e de estabelecermos diretrizes, direcionamentos para que a gente de verdade tenha uma educação pública, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal, mas onde todos os sujeitos tenham direito a essa educação de qualidade que nós tanto prezamos e tanto defendemos. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Gostaria de passar a palavra, então, para a senhora Helena Werneck, secretária da Pessoa com Deficiência do município do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença, secretária. Com a palavra, por favor. Bom dia. Bom dia a todos. Eu estou aqui no centro da mesa, quase no centro, um pouquinho à direita do auditório. Bom, gente, é um privilégio, tá, Márcio? Desculpe, esses dois aqui a gente troca, Fred. Tranquilo. A gente tem esse auditório cheio, e eu sou uma mulher de 60 a mais, tá, aqui o negócio está bom, né? 60 a mais, pele clara, cabelos castanhos claros na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa preta. Hoje eu estou como secretária municipal da pessoa com deficiência, e hoje a secretaria, ela faz... Hoje não, a secretaria é baseada na lei de suas, então nós fazemos toda a parte de assistência social, a gente é baseado nisso, em toda essa política da assistência. E hoje a gente tem feito um trabalho junto com a secretaria de educação, dando um apoio colaborativo, e a gente está fazendo um piloto junto com algumas escolas, para que a gente possa futuramente, né, Cláudia, fazer um... ampliar isso, dando apoio e suporte às famílias. Nosso foco como secretaria, isso é básico para a gente, é a ponta, a família, os nossos usuários, a nossa galera que a gente atende. Então, quando a gente não interfere, a gente não tem acesso à formalidade da secretaria de educação, mas as famílias das pessoas com deficiência, que estão na educação inclusiva, esse é o nosso olhar. Então, nós fomos até a secretaria e nos propusemos a fazer um projeto piloto de atendimento a essas mães, a essas famílias, a esses pais e a esses alunos, no que for necessário. Então, a política da educação é com a secretaria de educação. E nós, como secretaria da pessoa com deficiência, entendemos, percebemos essa necessidade das famílias como uma assistência. Então, a gente está fazendo uma parceria colaborativa. E a gente está aqui, Cláudia, para... Eu acho, Fred, isso aqui que está acontecendo é o que precisa acontecer sempre. Isso é que faz essa troca. A gente está sentado aqui em uma posição de ouvir vocês. Eu sou mãe de uma jovem adulta com síndrome de Down, e eu sei onde esse sapato aperta. Em outras épocas que não se tinha educação inclusiva, onde os nossos filhos não eram vistos pela sociedade. Então, a gente avançou bastante. E alguém falou aqui uma coisa muito importante, até nesse contexto da Riachuelo. A sociedade precisa continuar sendo informada, capacitada, seja do cordão, seja dessas atitudes, porque, entre nós, profissionais, a gente conhece todo esse público, as demandas, mas a sociedade precisa respeitar dignamente nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, enfim, pessoas com deficiência. Então, essa sociedade precisa estar sempre sendo lembrada, capacitada com informação para que nossos filhos possam estar dignamente na sociedade, trabalhando, frequentando, ganhando o seu dinheiro, frequentando, gastando, comprando, enfim, eles estão aí. E é isso que a gente, como pai e mãe, quer, que eles sejam independentes, empoderados dos seus direitos e dos seus deveres, que a mão é para lá e para cá. Então, gente, a gente coloca a secretaria à disposição para esse apoio sempre às famílias. Obrigada, Fred, pela oportunidade. Muito obrigado, secretária. Gostaria de passar a palavra agora à doutora Marina Lopes, defensora pública e coordenadora do NUPED. Por favor. Bom dia a todos. Fala o microfone, para quem me localizem. Bom dia a todos. O microfone é o da minha esquerda. Bom dia a todos. Eu me chamo Marina, eu sou defensora pública, vou me autodescrever, sou uma mulher branca, com 1,57m, 44 anos, cabelos enrolados, castanhos, uma blusa preta e uma saia vermelha. Bom, primeiramente, queria agradecer muito, deputado, com o visto para a defensoria participar da audiência pública. Esse tema da educação inclusiva, hoje em dia, eu posso falar que a defensoria, nesse último ano, ela tem se preocupado muito com essa questão. E, deputada Érica, infelizmente, os números desse ano são muito maiores do que os do ano passado. Então, o número de ações foi muito maior, mas o que também é positivo, porque a gente tem que pensar que as pessoas estão procurando a defensoria pública, estão reconhecendo seus direitos. E a gente sabe também que teve a pandemia, e eu acho que, se a gente for pensar que a lei brasileira de inclusão é de 2015, e aí veio a pandemia em 2020, e depois de tudo isso, que agora que as pessoas estão vindo na busca dos direitos. A defensoria pública tem feito reuniões em vários municípios, com vários secretários, a gente tem conseguido avanços em alguns lugares. Além das ações individuais, a gente tem as ações coletivas, em alguns municípios também. Também a gente tem atuações em escolas particulares. Em relação ao Estado, até o Daniel está aqui, a gente tem feito bastante reuniões com o Estado, porque a gente sabe que, no caso do Estado, a gente não tem o cargo criado na rede, mas a gente sabe que tem o regime. Então, na verdade, eu queria até colocar a defensoria sempre à disposição para a gente pensar na melhoria para a gente pensar junto, porque acho que tem que ser um trabalho coletivo de toda a sociedade. Como já foi dito aqui antes, a sala de aula representa o que é a sociedade. A sociedade tem que ser inclusiva. A sala de aula tem que ser inclusiva. Depois da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, esse que tem que ser o norte. Como é que a gente vai fazer? A gente sabe, no caso do Estado, o regime de recuperação, mas como conciliar o regime com essa situação? Como conciliar o regime para as pessoas com deficiência que precisam ter o direito à educação preservada? E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que muitas famílias procuram a gente em relação a... Ah, meu filho não aprendeu, meu filho não fez a prova de matemática. A escola não é só isso. A escola é para aprender autonomia. A escola é para aprender a conviver em sociedade. Acho que aqui a maioria das pessoas conviveu com poucas pessoas com deficiência na escola. Então, a gente tem que acreditar que as crianças, a partir do momento que as crianças convivem com outras crianças com deficiência, a gente vai ter uma sociedade menos capacitista. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é um momento muito rico. Eu vou anotar várias sugestões, enfim, o que a gente puder atuar. Eu acho que a Defensoria, sim, está à disposição sempre. A gente fala sempre com o IHA, sempre com o Daniel, eles devem falar assim, que eu sou aquela pessoa que realmente... Eu me sinto, eu sei que muitas mães não podem estar aqui, e eu falo mães que eu sei que são as mães, que grande parte que campam nessa luta, mas eu me sinto representante dessas mães. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, doutora Marina. É um privilégio para nós termos também sua presença, a presença da Defensoria conosco nessa luta. Gostaria de passar a palavra agora para o doutor Geraldo Nogueira, superintendente para a pessoa com deficiência na Subsecretaria de Cuidados Especiais da Casa Civil. Doutor Geraldo, por favor. Ok. Muito bom dia a todos e todas. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tem cabelos grisários, estou usando um terno cinza com uma camisa branca, uma gravata preta com bolinhas, e sou usuário de cadeiras de rodas. Eu queria cumprimentar a mesa, na pessoa do deputado Fred Pacheco, que preside essa sessão, permitindo essa licença aos demais colegas. Também cumprimentar vários amigos e ativistas da causa que eu vejo aqui na minha frente, em vários setores, tanto setor público quanto setor privado, atletas paralímpicos, enfim. A gente está com uma audiência bastante rica, e eu vejo muitas lideranças do segmento de pessoas com deficiência. Isso é importante nesse momento. A Subsecretaria de Cuidados Especiais do Estado, da qual sou o superintendente de Ações para Pessoas com Deficiência, na fala da deputada Índia Armelal, ela disse da questão do cordão de girassol e também falou da importância das salas sensoriais. A gente, do DETRAN, ela falou do DETRAN, o atendimento no DETRAN. E eu me lembrei que nós estamos, nesse momento, com uma parceria com o DETRAN, já está sendo preparado, já tem todo o desenho. Nós vamos criar no DETRAN da Leopoldina, ali da estação da Leopoldina, próxima à estação da Leopoldina, é Francisco Bicário, DETRAN da Francisco Bicário, que já faz um atendimento para a pessoa com deficiência. A gente vai criar um atendimento especializado nas pessoas com autismo. Então, as mães que vão para tirar a identidade ou a identidade da própria criança com autismo vai ter uma sala separada, esse atendimento vai ser feito nessa sala e vai ter uma sala de suporte sensorial. Então, vai fazer um atendimento qualificado para que essas famílias tenham tranquilidade de ir para um local saber que vai ter esse acolhimento. Então, isso deve sair até o início do próximo ano. Essa é uma novidade que a gente traz. E o cordão de girassol, nós também estamos com uma licitação. A gente vai adquirir um certo número de cordões de girassol e vamos fazer uma distribuição para pessoas, principalmente através... A distribuição deverá ser feita através do próprio DETRAN, da Fundação Leão III, que tem um público que é muito excluído e muito invisível. Então, a gente vai dar uma visibilidade e também, talvez, em uma parceria com o Tribunal de Justiça, também vamos fazer a distribuição em uma sala que o TJ vai inaugurar, ali próximo à Central do Brasil, para atendimento à população, principalmente população de rua e outras populações excluídas da cidade. Vai ter um atendimento mais geral e a gente vai entrar com essa questão do cordão. Sobre a questão da mediação, é uma preocupação muito grande. Quando surgiu isso, a questão da educação inclusiva, que é recente no nosso país, isso não é muito antigo. Eu me lembro que a educação sempre foi um problema das famílias. Na verdade, a sociedade, deputado, sempre virou as costas para essas famílias que têm pessoas com deficiência, principalmente deficiências mais graves, mais difíceis de lidar. E essas famílias, e na maioria das vezes dentro da família as mulheres, assumem esse papel desse enfrentamento, que é muito doloroso. Então, assim, essa é uma situação a ser resolvida pela sociedade. Não é só pela escola, muito menos só pela família, mas também não é só pela escola. À medida que entrou a questão da educação inclusiva, aí, bom, a gente virava as costas para as famílias, agora viramos as costas para a família e para as escolas. Problema de vocês, resolva aí. Não, esse problema não é só das escolas, nem só, muito menos só da família. Esse é um problema da sociedade brasileira. E nós precisamos de uma política pública nacional. O MEC tem que se envolver nisso diretamente. Isso não vai ser resolvido, é uma realidade difícil. Vocês imaginam que cada escola, cada classe, tenha dois alunos que precisam de mediadores. Multiplique isso por um número de classes naquela escola. torna-se um projeto inviável. Se não tiver políticas públicas seras, política pública de execução, não políticas públicas de leis. Lamentavelmente, hoje, por exemplo, nós só temos políticas públicas através das leis. Tem a lei de cotas, nós temos... Eu estou falando de políticas públicas nacionais. Temos a lei, por exemplo, da isenção de impostos para a compra de automóveis e vem várias outras. A própria lei de inclusão na escola. Mas são iniciativas legais que, por si só, ela não faz acontecer a situação. Para que a lei saia do papel, precisa de políticas práticas. E aí entra um papel muito forte do executivo, que tem que regulamentar isso. E educação, principalmente na questão do mediador, porque a lei brasileira de inclusão, lá no artigo 28, se não me engano, é o inciso 17, ela fala que é dever do Estado oferecer profissionais de apoio. Usa essa terminologia. E nós passamos a chamar um desses profissionais de mediador. O mediador, no meu entendimento, é aquele profissional que tem conhecimento da matéria, é um professor. Ele não pode ser qualquer um. Ele tem que ser uma pessoa qualificada para mediar. Mediar, passar a matéria de uma forma que esse aluno consiga captar e entender. E esse mediador tem um papel muito maior, e aí a doutora Marina falou muito bem da Defensoria, que ele tem um papel muito maior do que só mediar aquele momento. É papel dele mediar essa criança durante todo o período que ela está na escola. Durante o recreio, nas interações sociais durante o recreio, é papel desse mediador acompanhar, ver o que está acontecendo, orientar tanto essa criança quanto as outras crianças para lidar com a criança com deficiência. Então, veja bem que isso é muito sério. E, à medida que fizermos isso bem feito, nós vamos estar enriquecendo a sociedade brasileira. Se nós virarmos as costas, o que acontece? Nós teremos famílias cada vez mais empobrecidas, porque a deficiência gera um gasto muito grande. A própria ONU disse que um membro com deficiência, uma pessoa com deficiência, ela gasta um terço do ganho daquela família só com a deficiência. Veja bem, o empobrecimento da família. E, se nós virarmos as costas para esse jovem ou essa criança com deficiência, e ela não tiver uma qualificação escolar, ela vai ser um adulto semianalfabeto, ela vai ser um peso a ser carregado para a sociedade. Então, no início, ela empobreceu a família, no futuro, ela empobrecerá toda a sociedade. Então, veja bem que isso é um investimento. Nós estamos falando de política de investimento. E tem pessoas com deficiência que se destacaram e se destacam na sociedade como colaborador social de peso. E a gente não pode perder esses talentos. Então, mediação é coisa séria, é coisa importante e a gente tem que tratar nesse nível. Muito obrigado, gente. Obrigado, doutor Geraldo. Eu queria também agradecer a presença do senhor Erlan Lopes da Silva, presidente da CONDEF do município de Magé. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. E também do senhor William Correia, coordenador de inclusão, representando o secretário de Habitação do município do Rio, o nosso querido Patrick Correia. Muito obrigado também, William, pela presença. Antes de continuar, é importante a gente também definir e também comunicar a todos algumas ações que estão sendo feitas aqui na LERJ. A deputada Índia falou muito bem, muitos de nós propomos ações que fazem parte do contexto do Legislativo. Então, eu queria, deputada Índia, dizer que um projeto de lei que é de nossa autoria, minha e da Índia, que é o Programa de Saúde Mental para Pais e Cuidadores. Vocês sabem, muitas vezes a gente olha e tem um olhar, e precisa ter um olhar para a pessoa com deficiência, mas a gente, infelizmente, às vezes esquece dos pais, dos cuidadores, que também precisam desse cuidado. Então, esse é um programa que está sendo proposto ao Poder Executivo, então já passou aqui em primeira discussão, para que os pais sejam cuidados e os próprios cuidadores. Porque a gente sabe do cansaço que existe para esse processo. E, muitas vezes, os pais e mães, muitas mães aqui, sofrem silenciosamente, ficam ali na vida cotidiana, enfrentando as dificuldades e não conseguem apoio, não só do seu próprio círculo familiar, mas, sobretudo, do Estado. Então, esse projeto de lei vem dar também a possibilidade de dar mais atenção e cuidado aos pais e cuidadores. Então, dizer também, por favor, deputada Índia. A gente também esquece que a maioria das pessoas que têm uma criança, uma pessoa com deficiência grave, ela larga tudo, até a própria vida. Então, a gente começou a ver, estudando, que muitas entram em depressão e, para o suicídio, é isso aqui. Então, com um programa desse, a gente quer dar essa base para que esse pai, essa mãe, esse tio, essa família, consiga estar ali inteiro psicologicamente para poder atender melhor essa criança, esse adolescente. E a gente sempre gosta de falar... Charles, por favor, dê um oi. Nosso amigo Charles. Nosso amigo Charles. Ele é deficiente visual, ele é advogado. Quantos anos, Charles, aqui na LERJ? Na LERJ, desde outubro de 2019. Que isso, hein, gente. Para ele, eu garanto que não foi fácil. Então, eu quero que vocês entendam. Nunca vai ser fácil. Eu sei que determinadas deficiências, difícil. Mas, para outras, não é impossível. É difícil. Então, se apeguem nisso. Nós temos um exemplo aqui dentro muito bom. Eu tenho outras pessoas também. Então, não desistam. Confiem na gente. Cheguem até nós. Como eu já tive aqui a nossa amiga falando, nós somos esse meio de comunicação. E eu vou falar uma coisa. Temos um presidente aqui que eu acompanho um pouco, mas eu nunca vi tão atuante essa comissão. Eu quero te parabenizar, porque, gente, é inacreditável o que esse homem está fazendo aqui. Está muito atuante. Esse projeto de lei é o número 616 de 23. Então, já está em curso na casa. A gente, se Deus quiser, logo vai ter a aprovação em segunda discussão. e a sanção pelo governador, tenho certeza, em breve. E eu queria dar uma notícia para vocês, gente, que é um projeto de lei que vai tramitar hoje aqui na casa. A gente recebeu algumas notícias de pessoas que, às vezes, infelizmente, enfrentam constrangimentos em delegacias. A pessoa com deficiência chega na delegacia para falar sobre a sua questão e não tem o atendimento que poderia ter ou que deveria ter. Muitas vezes por falta de preparo. E, veja, aqui eu não estou, mais uma vez, a gente não está aqui para buscar culpado, não. A sociedade não está preparada para receber e para atender dignamente a pessoa com deficiência. E a falta de conhecimento. Então, a gente precisa capacitar. Certo? Então, um projeto de lei... A Secretaria de Cuidados Especiais deu um parecer maravilhoso, abraçou a causa, entendendo que pessoas com doenças crônicas e degenerativas também podem participar como pessoas portadoras de PCD, pessoas com deficiência. E, no parecer da Procuradoria do Estado, no concurso, eles disseram que eu não posso trabalhar, ser servidora pública nem como deficiente, nem na ampla concorrência. Eu estou excluída da sociedade. Alguém vê algum impedimento em mim? Quando eu estou medicada, eu não tenho nenhum impedimento. E, como várias pessoas também. Desculpe interromper, mas é porque eu não consigo apoio de nenhum órgão. E a Procuradoria está sempre negando. E eu acho que isso é uma questão constitucional até, de direito ao trabalho. Eu estou excluída da sociedade. Fiz um concurso que eu não pude entrar nem como PCD. Eles disseram que eu não posso entrar nem na ampla concorrência. E eu acho que merecia, até já falei por intermédio da Defensoria, talvez uma representação de constitucionalidade, ou que esse projeto andasse, porque eu não sou a única prejudicada, mas pessoas com esclerose múltipla, com lúpus, todas as doenças degenerativas estarão excluídas do concurso do Estado, porque não tem um parágrafo único que impede que essas pessoas façam concurso público. Desculpa, mas eu estou muito murchiada. Perfeito. É 11,88, não é? 10,88. 10,88? Está bom. Desculpa. Não, nenhum problema. Eu já vi... Não, fica tranquila. Não, nenhum problema. A gente... Eu dei parecer no caso dela, mas eu não a conhecia, não sabia que era ela, eu estou vendo agora. Sim, sim, eu já te conheço, mas não sabia que era você, no parecer. Mas eu me proponho a conversar com você depois, para a gente entender melhor a situação, para a gente falar sobre isso. não, nenhum problema. E é para isso mesmo, a audiência é para isso. E a gente vai levantar, inclusive a lei, já pedi para a minha assessoria para levantar, e a gente vai entender o que está acontecendo e dar a resposta para você. Fica tranquila. A comissão está à disposição para isso. Isso foi uma ação que a gente tomou também. Só para vocês entenderem uma questão. As comissões temáticas da Casa, a principal função da comissão é identificar o mérito que a gente chama, ou seja, identificar o mérito dos projetos. As leis, elas passam assim, só para vocês entenderem, elas passam... Quando algum deputado faz um projeto de lei, passa na Comissão de Constituição e Justiça. é a comissão mais importante da Casa, e ali os relatores, os deputados que são relatores, identificam se o projeto é constitucional, ou seja, se tem algum problema de constitucionalidade, ou se ele tem ilegalidade, juridicidade, ou se já existe algum projeto. Então, esse é o primeiro momento. Depois passa para as comissões temáticas. Então, vem, por exemplo, para a Comissão da Pessoa com Deficiência o projeto e a gente analisa o mérito, assim como se estiver relacionado à saúde, vai para a Comissão da Saúde, se estiver relacionado à Comissão da Tributação, e assim por diante. Muito bem. E quando isso, quando chega na comissão, é que a gente faz essa análise de mérito e aí consegue tramitar, e passa para casa, enfim, aí passa por todos os processos. Então, a gente vai levantar, saber exatamente onde está, para poder dar continuidade a esse processo. E a sugestão é sempre, é muito, sempre bem-vinda. Fica tranquilo. A gente vai olhar assim e dar a resposta para você. Mas só para concluir aquele pensamento, hoje vai... Eu estava falando das pessoas que muitas vezes passam por algum constrangimento nas delegacias, e vocês sabem que nós temos a Decrade. O Decrade é a delegacia que atende por crimes raciais. Então, eu fiz uma proposta de projeto de lei, fiz um projeto de lei, na verdade, que faz uma alteração na lei do Decrade. E para quê? Para que a pessoa com deficiência também passe a fazer as suas reclamações da forma mais digna em relação aos crimes raciais e outros tipos, qualquer tipo de discriminação no Decrade. Então, hoje vai ser votada a alteração da lei do Decrade para que a pessoa com deficiência também possa fazer, com toda a dignidade, a sua reclamação, a sua denúncia na delegacia de assuntos raciais. Porque, veja, a pessoa com deficiência sofre muita discriminação. Vocês sabem disso, não é? Então, a gente precisa dar um caminho. Claro que todas as delegacias precisam estar prontas para fazer esse tipo de atendimento. Mas era muito importante que nós tivéssemos ao menos uma delegacia modelo que pudesse ser replicada para as outras delegacias do Estado. Então, essa alteração está sendo votada hoje na LERJ. E eu já vou dizer para vocês que essa alteração, esta lei, vai se chamar Geraldo Nogueira. Então, nosso querido amigo Geraldo Nogueira vai levar o nome. A gente precisa fazer as homenagens em vida, minha gente. E pela luta que o Geraldo tem tido, nós conversamos bastante, falamos da legalidade da lei, nós tivemos a alegria de sentar juntos e, enfim, discutir todo o caminho para que nós pudéssemos fazer um projeto de lei que atendesse, na sua magnitude, às denúncias feitas, não é, Geraldo? Pela pessoa com deficiência. Então, hoje vai tramitar, o Geraldo está aqui, vai estar comigo lá no plenário para a gente poder discutir essa importante alteração no projeto de lei do DECRADE. Quer falar alguma coisa, Geraldo? Por favor. Ah, sim, claro. Primeiro, assim, eu queria agradecer muito ao deputado essa honra que eu vou receber. Eu acho que eu tenho 32 anos de ativismo nessa causa. Eu tenho uma dedicação muito intensa. Eu acho que quem me conhece mais próximo sabe disso, a essa causa. Eu acho que a gente receber um reconhecimento desse, uma homenagem dessa, eu acho que, sim, não tem preço. E é o que o deputado falou, ainda bem que é em vida. porque, assim, eu acho que... É assim, a gente olhar assim, é um símbolo, de que valeu a pena. Porque o que valeu a pena é a gente ver o progresso que caminhou, o movimento, a inclusão. A gente, há poucos anos atrás, eu diria aí, uns 20 anos atrás, eu que peguei esse passado, seria impossível a gente ter um debate dentro da LERJ, como a gente tem hoje. Então, assim, é um trabalho de anos que vem sendo construído. E, assim, que bom a gente também encontrar parlamentares com essa sensibilidade de enxergar esse trabalho no outro também, essa parceria. E isso só nos orgulha. Eu, assim, já participei de várias audiências nessa casa, inclusive com o próprio Márcio Pacheco, em várias oportunidades, mas eu tenho que endossar ali, que o Fred está dando trabalho, vai ser difícil de ser batido aí pela frente. E pessoas novas que chegaram também no movimento com muita força, com muita energia, fazem um trabalho sensacional, são muitos ativistas. Isso só nos orgulha. A ideia de levar mais esse papel para a DECRAD é que a gente tenha, principalmente, uma delegacia especializada em crimes contra os direitos das pessoas com deficiência. Então, assim, alguém que entenda bem disso, porque, assim, hoje, por exemplo, nós temos o crime de discriminação tipificado em lei, que a primeira vez que saiu foi na LBI, lá tem um artigo, tipificou o crime de discriminação, mas, no entanto, o que acontece hoje, se a pessoa tiver uma discriminação e for numa delegacia, o delegado não conhece essa lei, ele vai tipificar o crime como injúria, que é um artigo, se não me engano, 140 do Código Penal. Oi? Não é isso? 140. É, 140. O Chávez conhece bem, não. O Chávez validou. Eu sou civilista, então conheço pouco o Código Penal. Mas, então, assim, essa delegacia vai possibilitar um conhecimento maior. Nós já estamos, viu, deputado, pela Subsecretaria de Cuidados Especiais, nós já fizemos contato com a delegada titular, que é a doutora Rita Salim, que está à frente da Decrate, também fizemos com o assessor do secretário de Polícia Civil, que é o doutor Gilbite, e nós já estamos preparando um curso para treinar esses policiais. Está tendo uma formação agora na Cadepal, na Cadepal, de novos policiais, alguns vão ser cedidos para a Decrate, e esse pessoal já vai entrar entendendo bem sobre pessoas com deficiência, com doenças raras, com autismo, enfim, com todas as deficiências, e também sobre a legislação que assegura direito a esse segmento. Então, eu acho que, assim, é um grande avanço, a gente dá um passo importante, e, deputado, muito agradecido por comprar essa ideia e propor esse projeto de lei, esse desafio, e, em tão curto tempo, conseguir tramitar o projeto. Vamos ver se a gente tem uma votação hoje boa para a gente levar esse trabalho à frente. Muito obrigado. Me orgulho é muito. Muito bem, parabéns, doutor Geraldo. É uma alegria para mim poder ser voz também de toda essa luta. E, se Deus quiser, a gente vai contar com a aprovação desse projeto hoje aqui no plenário. Queria agradecer também a presença da Mônica de Fátima, secretária da Secretaria de Educação de Bom Jesus de Itabacuana. Muito obrigado também pela presença conosco aqui. Muitos secretários dos municípios. Eu fico muito feliz. Isso é muito importante para nós. Nós temos a presença real daqueles que querem, de fato, fazer a diferença. Então, muito obrigado, secretários municipais, subsecretários, mais uma vez, por terem atendido o nosso convite. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra agora ao senhor Edgar Leite Ferreira Neto, subsecretário de Ensino da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Por favor, senhor Edgar. Meu nome é Edgar Leite, eu sou subsecretário, estou na subsecretaria de Ensino Superior, sou branco, barba, óculos e estou de terno preto, gravata vermelha e camisa azul. Não é o azul exato do movimento autista, mas é o que eu pude encontrar em casa, para hoje. E gostaria muito de parabenizar o deputado Fred Pacheco por esse esforço imenso de trazer essa questão à discussão, como uma questão importantíssima, e parabenizar a deputada Élica Taquimoto, que tenho grande admiração, a deputada Índia Armelal, o deputado Júlio Rocha. Em nome deles, cumprimento a todos os membros da mesa e a todos que estão envolvidos com esse movimento e essa causa. De fato, a questão da deficiência é uma questão recente, ela começou no século XX, mas ela visa exatamente dar espaço àquele brilho individual que cada um tem, já que o próximo é sempre mais que a gente, sempre é, e permitir que esse brilho se realize em sociedade. Sei por experiência própria, deputado, que os autistas, ou aqueles que estão dentro dessa síndrome, desse espectro autista, até lá, aspen, gê-lo e tudo, com uma orientação eficiente, amor e amizade, eles se desabrocham e se tornam capazes de entender o mundo, que é a coisa mais difícil exatamente para o autista, entender como o mundo funciona exatamente. E essa possibilidade existe, e para todos aqueles que apresentam algum tipo de deficiência ou disfunção, é muito importante que a amizade, o amor e a solidariedade se manifestem para que essas pessoas encontrem o seu lugar, que é sempre um lugar singular, um lugar único. Então, para isso, é muito importante a política de fortalecimento no ensino público e no privado, e em todos os lugares formativos, de cuidadores que possam dar essa mão. É importante que a gente tenha uma pesquisa, eu não sei ainda o grau disso, mas que possa fundamentar corretamente a política pública nessas áreas, nessa área específica. Nós, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, pela CCERG, já faz uns dois ou três anos, vemos realizando um curso em parceria com a Universidade Federal Rural e CCERG, o Ensino à Distância, que é um curso de especialização em ensino especial. Esse curso é um curso que teve um sucesso imenso, já tem mais de dois mil, e mostra a demanda que existe para esse tipo de formação, que é uma formação importantíssima para que a gente possa realmente realizar uma educação inclusiva e consolidá-la, institucionalmente e socialmente. Então, todo o nosso esforço, e eu acho que o esforço de todos que estão aqui, é no sentido de criar diferentes mecanismos e aprofundá-los, sejam legais, mecanismos sociais diversos, e no campo da educação, fortalecer o papel dos cuidadores dentro do sistema educacional, para que todos aqueles que estão, de alguma forma, incluídos dentro dessa categoria vaga, que é de categoria, como se diz, de deficientes, mas é muita coisa, pessoas que têm algum tipo de dificuldade, elas possam se realizar socialmente. Acho que é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade de todos, e, por isso, eu parabenizo esse esforço. Gostaria de dizer que é um esforço que hoje envolve toda a sociedade, e o deputado está, e toda a comissão, está totalmente, merece todo o reconhecimento por esse esforço. Então, parabéns, deputado, e eu acho que esse é um compromisso que toda administração pública, hoje, deve abraçar. Obrigado. Subsecretário, muito obrigado. Eu queria agora, então, passar a palavra ao senhor Daniel Bov, superintendente de Educação Especial da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Senhor Daniel, por favor. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Desculpa pela minha voz. Perdão, gente, acho que aqui fica melhor. Perdoa pela minha voz, eu estou um pouco rouco, vou fazer aqui minha audiodescrição. Daniel, fala por que você está rouco. Olha ela me colocando em maus lençóis, tá, gente? Porque eu fui tentar acompanhá-la no exercício, e aí aconteceu isso, só para vocês entenderem, tá? Mas vamos lá. O que acontece? Vamos lá. Eu sou o pessoal, meus amigos com deficiência visual, eu estou no palco, à esquerda do auditório, estou aqui à direita do meu amigo Geraldo, à direita do presidente, sou uma pessoa parda, para-negro, as pessoas me intitulam careca, eu ainda não me reconheço, não me reconheço na mão. Uso barba e cavanhaque, estou com um terno chumbo, uma blusa branca por dentro, tá bom? Enfim, hoje, estou, né, superintendente de educação especial no Estado, e aqui, em nome do nosso presidente Fred, deputada Índia, deputada Érica, deputado Júlio Rocha, cumprimento todos os homens e mulheres presentes, meus amigos da mesa, vejo aqui diversos amigos da nossa luta, né, nossa querida secretária Helena, nossa amiga Cláudia, muito bacana, minha parceira de trabalho lá do outro lado, Marina, que a gente acaba, é uma cobrança até muito positiva, muito legal, a gente tem uma interação muito bacana, nosso presidente da Sudete, Renato, aqui, indiscutível o trabalho que vem fazendo, como vem dando destaque, né, a essa nossa pauta, mas com muita naturalidade, que eu acho que é o que a gente precisa, trazer isso como cultura e como colocado aqui, até fica muito mais fácil, né, a minha fala, depois de falar, principalmente depois do nosso, vou chamar de mentor Geraldo, que ele acabou expondo 100% do que eu precisava ter falado. Então, como a gente precisa tratar isso como cultural, como é um problema da sociedade? É óbvio, nós temos sim direitos estabelecidos em matéria de lei, mas que em maneiras de execução, a maioria deles ainda está muito conturvada. A gente precisa focar na execução dessas matérias de lei, mas de uma maneira que seja execuível. Então, para isso, a gente vem refazendo estudos em cima de estudos, levantamentos, principalmente dentro da nossa secretaria. Acredito que eu foque um pouco mais na matéria educação, que é onde a gente consegue entender e ofertar a melhor tratativa. Dentro disso, é muito interessante, a gente precisa expor que, dentro da SEDUC, a pasta Educação Especial foi promovida a uma superintendência há um pouco mais de um ano. Então, isso era tratado junto de todas as outras minorias. Quando eu falo minorias, eu digo quilombolas, indígenas, LGBTQI+, todas as minorias da nossa sociedade eram tratadas por uma coordenadoria e, como vocês imaginam, tem um status abaixo da superintendência e um número de servidores muito menor. Então, devemos agradecer, sim, essa iniciativa do nosso governador Cláudio Castro, que, trazendo esse novo formato da política, colocando a educação especial no status de uma superintendência, nos força a ter um local à mesa, nos força a ter muito mais poder de negociação e de proposição das políticas. Eu não posso deixar de ressaltar aqui a gente conversa muito sobre a deficiência intelectual e eu não gosto muito de dar foco, falar só sobre o autismo, só sobre o down. A deficiência intelectual, claro, é o nosso maior número, é incontestável, sim, mas a gente tem outros lados da deficiência que a gente precisa tratar de maneira igual. Então, a nossa função é dar um tratamento igualitário para todos e não igualdade, gente, mas, sim, não é, doutor? E até vou utilizar a figura do deputado Júlio, que ressalta um assunto muito bacana e que aqui a gente também não falou, que está dentro da educação especial, que são as altas habilidades e superdotação, não é, deputado? O deputado tem uma proposta muito bacana e a gente tem ajudado a tentar construí-la e também é o público que hoje necessita de foco, necessita de políticas mais efetivas e a gente precisa de eventos como esse. Agradeço a todos, um auditório desse, cheio, nos fortalece, a discussão é para isso, estamos aqui para ouvir, estamos aqui para mostrar para vocês os desafios, nós temos aí uma tratativa para 92 municípios, onde a gente realmente precisa fazer, e como eu gosto de dizer na minha equipe, a gente precisa ofertar o feijão com arroz bem feito, para depois pensar em qualquer modelo de inovação, em qualquer ação que traga melhorias ou que a gente, enfim, qualquer coisa que seja discutível, mas após fazer a oferta do direito e daquele feijãozinho com arroz bem feito, para que a gente entregue, sim, uma educação de qualidade para essas crianças. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Daniel, pela palavra. E agora eu queria chamar, na nossa mesa estendida, para que desse também uma breve palavra conosco, nosso querido amigo Renato, doutor Renato de Paula, presidente da SUDERG, para falar um pouquinho também das ações no esporte e de tudo aquilo que tem sido feito nesta realidade da SUDERG. Por favor, doutor Renato. Bom dia a todos. Bom dia aos deputados, Júlio, Índia, Fred, Érica. Saudando os deputados, eu trago a saudação do meu pai, Otonio de Paula Pai, que não pôde estar aqui, mas é um entusiasta da causa. E faço minha autodiscrição, estou à direita, aqui da mesa. Sou um homem negro, alto, cabelo curto, uso óculos. Alguém pode falar que eu sou bonito, por favor? Obrigado, obrigado, Gondas. Sou a mamãe. Obrigado. e a força dessa audiência está em vocês. Meu pai sempre repete que eu estou empregado de vocês. Então, eu vou encurtar a fala para ouvir mais vocês. Eu acho que a gente precisa entender que o Estado não tem a solução e quem tem a solução é quem está no dia a dia convivendo com o problema. Eu quero destacar, Daniel, o meu grande amigo aqui, sabe da minha campanha, em destacar a atividade física e o mediador por natureza, que é o professor de educação física. Se você sabe fazer qualquer atividade gestual no esporte, um professor foi o seu mediador para a atividade física. E, biologicamente, agora como neurocientista, o cérebro da pessoa autista ou as disfunções de uma pessoa com deficiência precisam ser reeducados com técnicas e processos específicos para realizar uma nova função. E, se não for assim, ele entra num processo que a gente chama de inflamação crônica. Esse cérebro do autista, se encontra inflamado se ele não faz atividade física e o Geraldo Nogueira pode ter o seu DNA encurtado numa região chamada de telômero, que diz o quanto a gente vai viver mais se não fizer atividade física, mas já perdeu barriga e está fazendo atividade física. Ou seja, as pessoas com deficiência têm uma vida mais curta, seja ela qual for. O Estado precisa se preocupar em que as pessoas vivam iguais. Isso é econimidade. E, citando o que a Índia tem como carinho e luta, a qualidade da saúde mental das pessoas com deficiência precisa ser destacada em outdoor. São pessoas autistas, pessoas com deficiência intelectual que mais tentam e praticam suicídio. Saímos do setembro amarelo agora. Isso tem que ser levado em destaque como uma política de emergência pública e, como já foi dito aqui, o Executivo precisa cumprir. Eu estou hoje no Executivo, como o Daniel falou, não dá para cumprir tudo, mas o feijão com o arroz dá para cumprir. E tem duas maneiras de você não cumprir. Não precisa fechar a secretaria ou a pasta, é só esvaziar. Você não dá dinheiro e não dá poder. A pasta fica lá e ninguém faz nada porque não tem dinheiro nem tem poder. É preciso cobrar tanto do meu chefe, do Cláudio Castro, que tem uma visão inclusiva, quanto do Eduardo Paes, o cumpra-se. Faz. Porque tem poder, tem caneta e eu acho que as discussões têm que ser encurtadas e as ações implementadas com urgência. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Agora, é como o Renato disse, é literalmente a parte mais importante da audiência e é chamando as pessoas mais importantes para falar que são vocês. Nós vamos abrir agora de maneira bem organizada também com o nosso Carlos aqui a assessoria com o microfone e nós vamos ter um momento de fala, de perguntas, direcionadas aqui à mesa, às pessoas que estão aqui, então nós viemos aqui para responder, para tentar responder ou encaminhar ou então acolher as dúvidas, enfim. Eu vou pedir que a gente tente ser breve por conta do tempo de vocês, o tempo de todos nós, mas agora a fala é aberta e aqui a gente tem uma lista de algumas pessoas que já disseram que vão falar, mas não necessariamente só a que está aqui não, aberto a todos que quiserem de fato falar e a gente vai tentando se organizar da melhor forma aqui. Ana Luíza Franco, que é do movimento Mães Ativistas em prol das pessoas com deficiência, a primeira pessoa que tinha aqui dado o nome para poder falar, então por favor, Ana Luíza, quem não está com o nome aqui a gente vai passar o microfone, tá bom? Fiquem tranquilos aqui. Não? Não, mas aqui, é bom, não tem problema, fica tranquila que todo mundo vai falar, tá bom? Fique tranquila. Olá, bom dia. Primeiramente, vou fazer minha autodiscreção, né? Então, eu sou mulher de 47 anos, alta, parda, cabelo castanho, olhos castanhos. Bom, eu sou idealizadora de um movimento chamado Movimento Mães Ativistas e sou mãe de uma criança com autismo, estudante da rede pública, da rede municipal e, de algum tempo, né, venho, é difícil até falar, porque é muito desgastante, a nossa luta é muito desgastante, eu já tinha até pensado em não mais estar num ambiente como esse, de audiência pública, porque tamanho é o nosso, o desacreditar, né, o desacreditar. muito se falou na saúde mental da mãe, eu acho que a saúde mental das mães de crianças com deficiência estaria muito melhor se nossos filhos tivessem o que é de direito, é lógico que seria muito melhor a nossa saúde mental, mais do que acolhimento, do que eu entendo como você se sente, o que você pode fazer sobre como meu filho se sente, como eu me sinto, né, eu já estive na qualidade de mediadora do meu filho na escola, sei que hoje a rede, depois a Cláudia Medina pode confirmar isso para a gente ou não, constam ainda 500 mães mediadoras, então a gente falar em saúde mental de uma mãe que tem que acompanhar o filho na escola, e o que vai ser oferecido a ela? Terapia depois, remédios, para ela se sentir melhor, porque é angustiante acompanhar o filho na escola. Eu amo muito meu filho, eu ensino a ele muitas coisas em casa, eu cuido muito da parte pedagógica porque eu sou professora, eu sou formada em letras e me dediquei muito a isso, mas estar na posição dentro de uma escola que não é o seu ambiente, da mãe, e que você está ali, você não sabe nem como se portar, porque você não vai tirar a autoridade do professor, como você vai intermediar isso? É muito mais difícil quando você tem um vínculo afetivo fazer esse papel, esse papel nunca era para ser feito para uma mãe, então a mãe, além de levar o filho as terapias, ainda fazer o papel de mediadora, isso é absurdo, e até onde eu sei havia 500 mães mediadoras na rede municipal, isso é absurdo, compensar em saúde mental, tem que pensar nisso primeiramente, essa não é uma função das mães, então lá como voluntárias, recebem uma ajuda de custo mínima, ínfima, mas de qualquer forma não deveria estar acontecendo, em relação à questão da saúde das crianças, a saúde mental das crianças, a gente sabe que agora é mais uma questão SUS se comprometer de fato a uma promessa, uma promessa, porque ainda não foi concretizada, de centros especializados de reabilitação em oito polos pela cidade, uma promessa do secretário de saúde, e realmente é um tripé, é família, escola, saúde, e tem que estar funcionando tudo bem, então, assim, agora vamos até a questão de mediadores, eu falei aqui que há mães mediadoras, e a questão de ser um profissional qualificado e a quantidade desse profissional, vamos pensar nos números da rede municipal, nós temos em torno de 24 mil crianças com deficiência, sendo que em torno de 3 mil, eu posso estar errada em relação aos números, estão entre escolas especiais e classes especiais, e 21 mil em classes regulares incluídas, há em torno, de 24 mil crianças com deficiência, e a rede tem 630 mil alunos na rede, então, eu imagino, só posso imaginar, porque muito me falo, e eu vou dizer que isso é fato, porque eu adentrei muitos espaços políticos, quais são os números? Porque nós somos números, não existe pauta, existe número, será que vocês podem virar se leitores potenciais? a gente se sente assim, quando adentro, a gente quer saber que números vocês trazem, o seu movimento, quantos de vocês podem estar aqui? E para uma mãe, como eu hoje, que deixei meu filho em casa, com um pai, preocupada, porque hoje é dia de prova na escola, mudou a rotina dele, mas eu estou aqui, estou aqui para representar várias mães que me confiaram essa posição, de poder falar, de ser porta-voz de muitas delas, até porque tem muitas mães que falam muito bem, mas quando elas vão falar sobre um assunto que atinge, que se sentem muito comovidas, e aí, às vezes, elas pedem para eu ir ao Instituto Helena de Poff, para intermediar, porque elas sentem, não vou conseguir falar, me ajuda, acontece isso muitas vezes, e aí a saúde mental falando, e aí o que acontece, nós temos em torno, atualmente, entre contratados e concursados, 1.700, a ex, agente de apoio à educação especial, e os estagiários também, eu acredito que é importante haver estagiários também, eles também são uma ajuda, mas deveriam nunca ser a ajuda substancial desse processo. E eu digo mais, as pessoas pensam, ah, mas estão pedindo um mediador para cada aluno, pode chegar um ponto em que a criança não precisa do mediador, e a gente luta por isso, pela autonomia da criança. E eu falo até com a Cláudia Medina, quando eu vou lá, que eu sinto, por exemplo, que meu filho evoluiu a um ponto, que ele pode ter uma atenção compartilhada de um mediador. Então, isso acontece, não é um a cada criança, mas como está hoje, não dá. Porque são 24, 21 mil, mais ou menos, que estão incluídas. E nós temos 1.700 AES, agentes de apoio à educação especial. Então, você vê aí a relação que tem. Mães mediadoras, contar essa conta, entrar na rede de apoio, não deveria nunca. Saúde mental das mães. As mães também precisam de políticas públicas, isso sem dúvida. Sem dúvida que precisam de políticas públicas para elas. Mas, mais do que acolhimento, sempre que vocês pensarem em nós mães, pensam que a gente quer ação. E Eduardo Paes, ele está fechando, eu vou falar do município do Rio, a gente já tentou, pela conversa, pelo diálogo, tentar expor. Já deixei em relatório, pedi para deixar em cima da mesa dele, passei pela guarda municipal lá da prefeitura, pedi ao Sérgio Fernandes, poxa, pede para eles deixarem em cima da mesa do prefeito. Ele deixou lá, o pedido do concurso público. O concurso público, para a gente de apoio à educação especial, estava na mesa do prefeito, ele não quis fazer. Ah, mas tem que negociar a questão, porque se for profissional mais qualificado, negocia com os agentes de apoio à educação especial, mas faz esse concurso. Porque, se não é só ensino médio, é ensino normal, passa a outro patamar, é outro piso. Negocia, mas faz. O que a gente vê hoje em termos de orçamento, que chegou até a minha mão pela assessoria do vereador William Siri, é que há 70 milhões de gastos em relação a pessoal com a educação inclusiva. De quanto chega o Fundeb para o Rio de Janeiro? 8 bi para gastos com pessoal. Para a educação especial inclusiva, 70 milhões. É muito digitomenos, não é não? Então, a educação, ela não vive de palavras bonitas, nem educação, nem inclusão. Então, aqui, muito além de estar pedindo um mediador para cada criança, eu quero que o filho da minha amiga, que tem síndrome de Down e tem autismo, nível 3, nível suporte 3, tenha um mediador, ela entrou com o processo e eliminar não foi cumprida ainda. Escola Municipal, professor, visitação, ela me dá autoridade para falar isso à mãe da criança. Então, meu filho pode ter uma atenção compartilhada do mediador, mas o dela não. E eu vou lutar pelo coletivo, vou lutar por essa minha amiga e por quem mais me pedir, porque esse assunto me toca. Às vezes, para a classe política, nós somos números, mas essa, para a gente, é pauta, é vida, são os nossos filhos. E quando a gente vê esse desdém, que se olha para o orçamento e como aconteceu, isso é medito, dentro do gabinete, da SME, que quando teve que se fazer um corte no orçamento, tira mais do que quem tem menos. Então, o orçamento de 2023 teve uma redução ainda maior em relação à questão da pessoa com deficiência. E agora, o concurso público está na justiça, o MP abriu uma ação e o que a prefeitura fez de tanto ela não querer cumprir? Entrou com agravo para mudar de vara, para ganhar mais tempo para o concurso não acontecer. Então, o que a gente espera dessa gestão do Eduardo Paes? Sinceramente, eu não tenho saúde mental mais para conversar sobre isso. Eu nem gostaria de estar diante de Eduardo Paes. Às vezes, as pessoas podem pensar, talvez ela queira muito, é um grande prestígio ser recebida. O que eu vou ter para dizer? Eu não sei. Eu perdi as esperanças em relação à gestão de Eduardo Paes. eu achei que poderia ser pelo diálogo. Fui pela manifestação, fui de várias formas, tentei cercar, falei com vários de vocês, pedi audiência pública a mais de um deputado, falei com outros movimentos, fiz o possível, porque é uma coisa que nos move, nos move. Tem emoção, sim. A gente não é número, não. São crianças, são nossos filhos, são os filhos de nossas amigas, e a gente se sente dessa forma. Às vezes, nós somos o quê? 4% das crianças com deficiência, então a gente não é eleitorado, a gente não é eleitores, a gente vai dar resposta nas urnas. Pode estar certo disso, que quem não comprar essa briga também, quem não procurar entender, a gente vai dar a resposta nas urnas, porque essas crianças têm, sim, mãe, pai, avô, tia, tio, madrinha, padrinho, e nós vamos, não vamos parar, e assim, a gente já se decepcionou demais com a gestão do Eduardo Paes, Eduardo Paes, nunca mais. É só isso. Obrigada. A senhora Renata Leitão, que é da Comissão do Direito dos Autistas e Familiares da OAB da Barra. Por favor. Um bom dia a todos. Meu nome é Renata Leitão, eu sou membro da Comissão OAB Vai à Escola, Pessoa com Deficiência, e a Comissão dos Direitos dos Autistas e Seus Familiares da OAB Barra, como já dito, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, e eu serei um pouco breve nesses meus comentários, o que eu quero acrescentar nesse caso, até mesmo como uma pesquisadora, para quem não sabe, eu sou mestrando, em Direito Constitucional, em omissões e políticas públicas. E eu quero pegar aqui a fala da Defensoria Pública e justamente o que eu observo nesse meu campo de pesquisa, que inclusive foi o tema da minha dissertação, é justamente esse cabo de guerra entre a judicialização e os entes da administração estatal. E qual é o objetivo que a gente vem buscar? Além de concretizar os direitos fundamentais, que não basta apenas promover a educação, mas sim uma educação eficaz, para que, como justamente já foi dito aqui, é que a pessoa, após terminar os ensinos, ela tem a sua autonomia, e a autonomia, ela é um desmembramento da dignidade da pessoa humana, para que a pessoa possa, com base nas suas escolhas, conviver em sociedade. E o que eu quero até puxar, o que eu trouxe a questão realmente da Defensoria Pública, que me chamou muita atenção, eu vim até preparada com outro tipo de discurso, quando a Defensoria Pública trouxe a questão da judicialização, eu falei assim, então eu vou mudar um pouquinho aqui, porque é justamente esse cabo de guerra que eu vejo entre a administração estatal, o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. Justamente o judiciário, no seu papel como guardião da Constituição, buscando o quê? A concretização desses direitos fundamentais. Como a própria Defensoria falou, se não é concretizado, se não é, ah, a gente disponibiliza a educação, mas se ela não é eficaz, de fato, ela não está sendo disponibilizada. E aí, no entanto, a gente observa o quê? Que muitas das vezes, a gente percebe da administração estatal a questão, falando, a reserva orçamentária. Só que, no entanto, isso é uma questão que a gente tem que se atentar. E isso quem vai ganhar somos todos, seja a administração estatal, o poder legislativo, o executivo, seja o judiciário, porque vai reduzir essas demandas, seja nós também, como advogados, que estamos ali atuando na causa, e principalmente a sociedade. Por quê? Quando chega no judiciário, ele entre concretizar o direito fundamental à educação inclusiva e à reserva do possível, ele vai concretizar aquele direito. Nessa ponderação, a gente não tem mais como debater essa questão. Por outro lado, essas normas programáticas que vêm justamente de uma norma programática da Constituição, não é um mero discricionário, não é discricionário isso, e sim uma norma que vem da própria Constituição determinando que o legislativo e o executivo promovam essa educação inclusiva e eficaz. A grande questão é ela ser eficaz, não basta só a garantir. E aí sempre eles falam a questão do orçamento. Só que, no entanto, se observarmos a questão de que se quando for judicializar, for para o judiciário, for o judiciário canetar, usando a linguagem, o que vai acontecer? É óbvio que o impacto no orçamento acaba sendo muito maior se o próprio ente legislativo fizesse a sua própria organização. Então, eu aqui, o que eu quero promover é justamente, eu acho que só temos a ganhar a sociedade, porque quando a gente regulamenta de forma eficaz, promovendo esses tipos de direitos, quem vai ganhar, obviamente, é a sociedade, a administração pública, porque ela mesma vai poder conseguir organizar o seu próprio orçamento, direcionar melhor, e o judiciário também, ou seja, todo mundo sai ganhando nessa história. Então, o que eu quero aqui deixar como recado é justamente isso, uma regulamentação eficaz que a gente não tem mais como esperar isso, não temos mais tempo para aguardar, tem que ser feito para ontem essa regulamentação, inclusive também visando o lado do próprio poder legislativo, que eu acho que com isso não vai mais ter a questão do judiciário invadindo, interferindo e falando assim, meu orçamento, a reserva do possível, só vamos ter a ganhar com isso. Essas são as minhas contribuições. Obrigada. Muito obrigado, Renata. Minha gente, olha só, tem bastante gente pedindo para falar, isso é ótimo e a gente vai dar espaço para todo mundo, só que eu vou precisar, para que todos possam falar, a gente precisa tentar colocar um tempo regimental, para que fique igual para todo mundo e todos possam falar, tá bom? Então a gente vai estipular três minutos de fala, pode ser? e pergunta, quem quiser aproveitar já faz a pergunta para alguém da mesa, enfim, mas porque tem de fato muita gente e isso é ótimo, mas vamos tentar estipular aqui, o Carlos vai me ajudar ali na contagem, vai dar uma assoprada no ouvido de vocês ali, na hora que estiver falando ou do lugar, mas para a gente conseguir fechar em três minutos, pode ser? Tudo bem? Então eu queria chamar agora a Alessandra Mello do movimento Trissomia 21, tá bom? Três minutinhos para falar de cada um ou a pergunta, enfim, muito obrigado, vamos juntos. Bom dia a todos e todas, eu vou me autodescrever, estou aqui, na lateral, lado esquerdo, de quem vê, lado esquerdo, eu sou uma mulher negra de 49 anos, eu estou de tranças amarelas, uso óculos, preto com marrom, estou com um vestido vermelho. Bom dia a todos e todas, eu, primeiramente, eu não era nem para estar aqui, meu filho está internado, já desde o dia 11, quem me segue sabe, teve um problema de saúde que fez todos os exames, enfim, mas hoje ele acabou de receber alta, quando eu estava chegando aqui, meu marido falou que a médica deu alta e a gente vai voltar para casa e é o presente de aniversário dele que hoje ele completa 12 anos. Eu estou há 10 anos, deputada, eu tive o privilégio de conhecer o seu irmão, o Márcio, inclusive na época que o governador ainda trabalhava com ele. Mas o que eu vim aqui falar em relação ao Estado, que é o que a audiência sugere, é que eu tive uma reunião com o então secretário em 2021, Conte Bittencourt, após uma audiência virtual que foi puxada pelo deputado Flávio Serafini, e ele me convidou, porque todo mundo falou só de educação e ninguém falou sobre educação inclusiva. E eu queria saber números, dados, porque a gente está no município, mas o Mauro Filho vai para o Estado. E o que acontece? Ele me convidou para uma reunião, eu estive com ele lá na Seduc, e ele me passou um número que muito me assustou, que ele falou que o Estado tem 1.200 escolas e tinha algo em torno de mil alunos com deficiência, incluindo duas escolas especiais nesse número. E aí eu fiz uma pergunta que ele não soube me responder, e eu pergunto hoje ao superintendente, eu queria saber os números atualizados, e eu gostaria de saber para onde estão indo esses alunos, porque o município do Rio, só no ano passado, liberou em torno de mil alunos do nono ano para o Estado. E os demais municípios, de Nova Iguaçu, do Caxia, todos os outros, esses alunos estão indo para onde? Eu posso até ousar aqui já responder, a gente tem uma leva de alunos que faz a educação inclusiva, ele vai acompanhando a turma até chegar no nono ano. Quando chega no nono ano, a mãe sabe que tem que manter ele na escola, porque muitas recebem Bolsa Família, e tem que manter esse aluno até os 18 anos na escola. E, para ele manter no Estado, bate o desespero, porque o município capengo ou não tem o IHA. Não funciona da forma que deveria, mas tem. E o Estado nada tem. E a mãe pega esse aluno no nono ano, que teve um bom aprendizado, que evoluiu, e migra para a classe especial com esse aluno. É isso que está acontecendo na maioria dos municípios do Estado. E eu gostaria de deixar aqui essa sugestão para o superintendente fazer uma transição com os municípios, porque eu pedi isso em uma audiência pública à Cláudia Medina, e ela encontrou uma dificuldade que ela falou para mim com vocês. Então, assim, eu, como mãe, ativista, militante, estou aqui pedindo para que vocês abram esse caminho com os municípios, pedindo à deputada Élica também para que vocês possam fazer essa transição para que isso não aconteça. E a gente, em vez de trazer um aluno que estava aí podendo contribuir para a sociedade, você vai infantilizar ele e segregar ele em uma classe especial, em uma sala especial. Obrigada pela oportunidade. Perfeito. Alessandra, obrigado pela sua contribuição. A gente vai fazer o seguinte, para também ajudar no tempo, a gente vai deixar as respostas para o final, tudo junto. Pode ser? Então, a gente, anotando, Alessandra Melo, é isso? E aí a gente responde no final todas as perguntas juntos. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. E vamos deixar a comissão à disposição também para que você tenha as respostas. A gente está à disposição aqui também para te dar todo o apoio possível. Vai ficar gravada também. Tá bom? Eu queria chamar a Fernanda Leal do movimento Mães Ativistas do Polo Campo Grande. Por favor. Alô? Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer essa mesa. Boa tarde, já? Caramba. Em especial, Cláudia Medina, que sempre nos recebeu muito bem. Fred, obrigada por mais uma vez a gente poder estar aqui. Élica, que já foi em Campo Grande lá no nosso movimento, no Politizei, que a gente tem um movimento de mulheres lá em Campo Grande. Eu faço parte do movimento MMA junto com a Ana Luíza e sou responsável por Campo Grande. Claro que a gente está falando de uma pauta, gente, transversal, que atravessa o Brasil. Não é especificamente um problema só nosso aqui. Essa é uma problemática realmente grande que passa pelo Brasil inteiro. E, sim, eu concordo que a gente precisa romper essa bolha que existe, porque, quando a gente está conversando sobre inclusão, parece que é um assunto muito nosso e parece que é muito óbvio para as pessoas. hoje. Só que não é. Não é. Então, assim, há mais de cinco anos a gente trabalha tentando romper essa bolha com treinamentos, palestras, capacitações, a fim de conscientizar a população, gente, desde o comércio até a escola, entre todos os lugares que a gente possa ir. inclusive muito orgulho da minha região de Campo Grande, que foi através do Parque Shopping de Campo Grande onde a gente abriu a primeira sala de estabilização sensorial com o auxílio da gente, das mães, que foi feito em Campo Grande no Parque Shopping. Ou seja, a sociedade, sim, movimenta para que tudo isso possa mudar e possa melhorar. Falando do tema principal, que seria mediação, a gente já falou aqui que a gente já bateu nessa tecla 500 vezes da regularização dessa profissão, do plano de carreira que é merecido. Hoje, só com o ensino médio, o que acontece é que quem entra para fazer mediação não consegue manter essa mediação por falta de capacitação, porque só o ensino médio não é o suficiente. Então, vamos supor que a gente comece com mil pessoas trabalhando, no final desse processo a gente tem 500, porque o próprio profissional não consegue fornecer um trabalho de qualidade. Entretanto, eu gostaria de deixar aqui muito claro que a maior parte dos nossos problemas é uma falta de estratégia escolar eficiente para que a inclusão aconteça. Para a inclusão acontecer, gente, é muito além da mediação. A gente precisa de um corpo técnico dentro das escolas capacitadas. A gente tem o Instituto Helena de Poff, que sim, capacita esses profissionais que vão trabalhar com as nossas crianças, só que a gente está falando de professores que não têm essa capacitação. Então, é importante fisgar e cutucar no âmbito e na esfera federal, por exemplo, a mudança do currículo dos cursos de licenciatura e pedagogia, porque ainda hoje os profissionais se formam sem saber como fazer a inclusão acontecer. Então, eu vejo a gente num grande apagar de incêndios, mas não tratando o cerne da questão. Então, sim, eu posso ter mediador, posso melhorar tudo isso, mas eu não consigo manter a qualidade do meu trabalho se os profissionais envolvidos não forem capacitados para isso. E isso é para ontem. É isso, gente. Queria convidar a senhora Jaqueline Almeida do Movimento Mães Ativistas do Polo Zona Sul. Seis minutos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu não reconheço mais esse nome de Jaqueline Almeida. meu nome, eu me chamo Jaquie Joy, sou mobilizadora ativista, faço parte do Movimento de Mães, sou da área da Zona Sul. Então, eu luto pela desigualdade e contra a injustiça. Eu sempre estou lutando agora, desde que nasci, na verdade, pelas pessoas que precisam mais mesmo dessa luta, que somos nós. Então, gente, eu acho que é desigual o que estão fazendo com as nossas crianças. Nossas crianças precisam de recurso. E esse recurso está sendo desigual, está dividido em desigual. Então, para ter mediador, gente, isso é um direito que as nossas crianças têm. E é um direito que não está sendo garantido. e o nosso secretário de Educação, Renan Ferreirinha, ele passa uma mensagem para todas as pessoas, se ele estivesse aqui, vocês todos iriam acreditar que a escola municipal é a escola do primeiro mundo. Porque o que ele passa para a gente não é, entendeu? É aquela maravilha. E não é real, é uma coisa que não é real. O secretário está, desde a gestão passada, da gestão Crivella, que tive muitos embates com ele, que lutou também pela merenda das crianças, de qualidade, pela educação. E fui para as ruas, na pandemia, para lutar pela merenda das crianças, para a porta da prefeitura. Eu acho que deveria ter trocado esse secretário. Simplesmente por que motivo? Quando troca o secretário, muda alguma coisa, alguma coisa vai mudar. O outro vai pensar diferente, o outro vai ver onde está a falha. Entendeu? E é isso, gente. Eu estou aqui nessa luta, não vou desistir. Não sou mãe atípica de um filho, sou mãe atípica de todas as crianças. Estou nessa luta, não vou desistir. Se tiver que ir para a porta da prefeitura, se tiver que fechar a rua, o que tiver que fazer, eu vou fazer. Porque essa luta é uma luta injusta com essas mães. Tem mães que não podem estar aqui com seus filhos, porque não tem como. Não tem como. Então, eu estou aqui e eu vou continuar lutando, vou continuar gritando. E outra coisa, gente, eu já fui mais de 200 mil audiências e nada aconteceu até agora. Precisamos tirar isso do papel. Precisamos fazer alguma coisa verdadeira. não dá mais para suportar, não dá mais. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Obrigado, secretária. Helena Weneck precisa sair para um compromisso. Ela tem uma palestra agora, mas a Dejane ficará aqui representando a secretária municipal da pessoa com deficiência. Muito obrigado, secretária, pela presença. Continuamos na luta. Muito obrigado. Queria chamar agora a Yolanda Machado, do CONDEF. Por favor. Yolanda? Está aí? Está aqui? Está ali. Está ali. Está ali? Está ali. Bom dia, gente. Meu nome é Yolanda Machado. Vou tentar ser breve, até porque eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque eu vou ter que sair também. Eu vou só trazer algumas proposições. Eu sou uma mãe que já fui do município. Hoje eu estou num instituto federal, que é o Pedro II. Meu filho está no Pedro II. Conheço a realidade do Estado, porque as mães se falam, tá, gente? As mães se falam, tá? Bom dia. Então, eu queria só fazer algumas proposições. Reforçando que a mãe... Eu esqueci. Não, não, aquela outra, acho que de Bangu, de Campo Grande. A mãe de Campo Grande falou que eu sou péssima para nome. Reforçando o que ela falou, a gente tem que... Fernanda, a gente tem que fortalecer as licenciaturas, não só a pedagogia. A gente tem que fortalecer as licenciaturas, porque o professor de educação física tem que estar preparado para lidar com uma criança com necessidades educacionais específicas. Eu não gosto dessa palavra especial. É infinitamente capacitista. Então, assim, nós temos que tratar de todas as licenciaturas. Infelizmente, Cláudia, eu falo isso muito para você, o estagiário, ele está ali dentro da escola para aprender. Ele não está para mediar, ele está para aprender. Ele está ali justamente melhorando o currículo dele para poder ir para a escola. E aí, sim, poder ser, quem sabe, até um agente de apoio à educação inclusiva. Aí, sim, ele já está formado. Aí ele vai poder estar fazendo esse trabalho. Então, assim, que a gente reforça as licenciaturas, todas elas, todas. Porque no mundo... E eu acho até que a gente tinha que reforçar todas as graduações, porque o arquiteto vai ter que lidar com uma pessoa com deficiência em algum momento da vida dele. O engenheiro, o matemático, todo mundo vai ter que lidar, porque a sociedade só vai se reconhecer enquanto inclusiva quando a gente perceber que as pessoas são diversas, que existem, sim, pessoas com deficiência, existem pessoas diferentes, e a gente tem que aprender a lidar com elas. Outra proposição, essa comissão de pessoa com deficiência, eu penso, eu, Yolanda, eu sou do CONDEF Rio, estou no mandato agora, a primeira vez, e eu falo isso muito no CONDEF. A gente, que é o controle social, a gente, que é a sociedade civil, a gente tem que estar dentro da comissão, no caso do CONDEF Rio, na comissão de pessoa com deficiência da Câmara de Vereadores. E acredito que o CEPD, que é o nosso Conselho Estadual, deveria ter representantes dentro da comissão. Por quê? Porque na própria convenção da ONU, existe a questão do nada sobre nós sem nós. Foi ali que foi formulado pela primeira vez esse termo. Então, a gente só pode fazer políticas públicas, não é, doutor Geral? Tendo os indicadores. Quem é que vai dar os indicadores para a gente? É o técnico que nunca vivenciou a deficiência? Não. Quem vai dar os indicadores são as pessoas com deficiências e seus familiares, cuidadores parentais. Então, é necessário que a sociedade civil esteja... Vou finalizar. Que a sociedade civil esteja dentro da comissão, seja na Câmara de Vereadores, seja na ALERJ. Então, é uma proposição que eu faço, peço aos senhores que possam fazer isso acontecer. E a última coisa que eu quero falar, finalizando realmente, é o seguinte, a importância, e eu falo em todas as audiências que eu posso estar, a importância da educação inclusiva não é só para a pessoa com deficiência, não é só para aquele familiar. As mães realmente não precisam de colinho, a gente não precisa de colinho, a gente precisa de política pública, a gente precisa de ação, a gente precisa que os nossos filhos estejam efetivamente na escola, porque ali eles estão aprendendo a serem cidadãos, a serem pessoas, e as outras pessoas, não só as crianças, mas os trabalhadores daquela escola e os familiares daquelas crianças. Ou seja, é na escola inclusiva que a gente vai poder construir uma sociedade inclusiva, porque a gente só aprende a lidar com o diferente, lidando com o diferente, vivenciando com o diferente no dia a dia. E é assim que a escola forma a sociedade, mostrando que cada um é único dentro da sua especificidade, e que todos têm o mesmo direito. E aqui a gente não está falando de igualdade, não, é equidade, condições iguais de justiça para todos. Só isso que eu queria trazer. Muito obrigada, boa tarde. Eu agora vou ter que sair, porque eu vou levar meu frio para a escola. Obrigada. Obrigado, Yolanda. Eu queria chamar agora a Joyce Loyola, da Comissão de Acolhimento, PCD, TEA e Doenças Raras. Boa tarde a todos. Eu sou parda, considero parta, sou loura, tenho uns olhos claros, castanhos. Eu estou aqui representando a Comissão de Acolhimento, PCD, TEA e Raros de Campo Grande, onde a gente sabe que a gente tem... Sou representante da Educação Especial, sou Joyce, sou enfermeira, sou mãe atípica. Eu venho relatar aqui uma importante coisa que eu percebi, eu fiz um relatório aqui, mas acho que não vou conseguir me centralizar nele. E por que não? Primeiro, eu falo para vocês o seguinte, que o transtorno do espectro autista foi incluído dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, por favor, tratem todos com equidade. Todos são pessoas com deficiência. Se focamos só no transtorno do espectro autista, não temos inclusão, não temos equidade. Então, por favor, se atentem a esses fatos, que é importante. Sobre o fato também da Cláudia Medina, a gente está sempre conversando, sempre na SME, trazendo demandas. Bom, e o secretário, novamente, ele manda alguém no lugar dele, porque, quando ele sabe que o negócio dele está pegando, ele não vem. Então, acho que o Estado tem que estar junto, sim, com o município. Ele precisa, sim, entender que os agentes de apoio à educação especial não podem ganhar menos que um salário mínimo, porque o salário tem que ser atrativo. Eles não podem simplesmente descumprir uma ordem judicial do MP ou um ofício judicial, dizendo que o teto da fazenda estourou. Mas, aí, a gente tem lá obras, muitas obras, um parque cesário de melo, lá na região de Campo Grande, do lado de um bairro sem água. E, se você vê a planta, sem inclusão nenhuma. Como foram abordados vários temas aqui, eu convido essa comissão a convidar a todas as secretarias, porque todas precisam se conscientizar, inclusive da saúde também. Por que estou falando isso? A conscientização é nossa. Não adianta eu usar um cordão de girassol se ninguém está sendo ensinado a entender o que é a pessoa com deficiência. E eu falo para vocês que a inclusão tem que ser com equidade, de verdade, não meia-verdade, como está sendo. Não vamos romantizar, não. Na escola do meu filho, é uma escola boa, entre aspas, que é o CIEP, o Engenheiro Wagner Gaspar Emery. O Heitor está com mediação, mas eu fiquei três meses dentro da sala de aula. E eu aviso, e avisei ao prefeito Eduardo Paes, que, esse ano, de 2024, no dia 6 de fevereiro, se eu receber um comunicado que o Conselho Tutelar vai me caçar porque meu filho não tem uma mediação, eu também vou acampar de frente para a prefeitura para que esse dever dele também seja cumprido, porque ele está infringindo o direito do meu filho e o meu direito de trabalhar. Então, eu estou aqui representando milhares de famílias, estou representando 70 lideranças de Campo Grande, porque não é só um bairrozinho, não. É um bairro muito extenso. Então, eu trago para vocês que esses profissionais, eles precisam, de fato, acontecer. O MP abriu a proposta do concurso. Aí, o que eles fizeram? Jogaram o link para o processo seletivo, não foi? Da contratação. Me responde, cadê a contratação que não aconteceu até agora? Nem a contratação. Dia 15 de dezembro vai suspender, no caso, a defensoria. E aí, mais um ano perdido para os nossos filhos. Eu não estou falando só como o Heitor. Eu represento só no grupo da inclusão e do Extraordinário e Raro, onde é uma rede de apoio. E também da comissão. A gente tem mais de 300 famílias, temos mais de 500 em outras, então a gente acompanha. E só para deixar um detalhe bem claro, vamos informar a cada família. Nós não somos mães burras, tá bom? Somos mães inteligentes, somos capazes de atuar em qualquer área, tá bom? E eu acho que é isso. A gente falou de dar muita importância disso tudo. E a gente precisa entender que esses profissionais precisam receber o valor desejado, sim, mas eles precisam entender que eles precisam se qualificar também. Eles precisam ter segurança, estabilidade, eles precisam ter isso tudo. E simplesmente a gente não pode recuar. A gente não pode falar que está acontecendo. Está acontecendo mentira, não está acontecendo nada. 25 mil crianças dentro do municipal. Ah, e uma pergunta que eu quero deixar aqui. Por que que na transição do município para o Estado, a mãe me pergunta assim, eu vou colocar meu filho na classe especial? Por que que isso está acontecendo? De onde está partindo o erro? Porque não tem mediação no Estado. Então, por quê? Tenho medo de colocar no Estado. Porque, ainda assim, o município tendo todos os erros, a gente ainda consegue bater e consegue alguma coisa. Então, vamos começar a olhar diferenciado. Isso é a nossa realidade. O TDAH vem como deficiência a partir de maio de 2024. Eu já falei que o sistema está colapsado. vai colapsar pior. Mas, não, tem que pagar para ver. Então, isso tudo. A gente tentou conversas, diágonos, propostas, documentos. Não só o movimento da comissão, mas todos os movimentos que falaram aqui e levaram as suas documentações. Todos eles pautaram as mesmas coisas. E somos unidos, independente de qualquer coisa. Então, ou seja, um movimento leva, o outro bate, o outro acrescenta e o outro faz. Então, não vem dizer para mim que é por falta de informação, não, porque estamos disponibilizando a comissão que tem psicopedagogos, temos psiquiatras, temos neuropsicopedagogos disponíveis para ensinar e conscientizar a população. E, falando sobre a Secretaria de Transporte, também, que é muito importante eu falar, eu tive que chamar a viatura passada, viatura na semana passada, na sexta-feira, porque o direito do meu filho foi infringido. Então, o nível de conscientização não está só em um lugar, está em todo. É no restaurante, é no shopping, é na rua, é no trem, é na barca, é em qualquer lugar. Gente, chegou a hora de mudar. E a mudança tem que ser para ontem, não é agora, é ontem, porque já deveria estar acontecendo há muito tempo. E eu finalizo e agradeço a minha oportunidade. Deputada Élica. Vou falar rapidamente, eu tenho uma agenda, presidente, uma hora da tarde, vou continuar aqui até um pouquinho depois, vou chegar atrasada nessa agenda, porque acho importante ouvir, mas eu queria fazer algumas pontuações para a mesa, principalmente. Sobre a fala da Fernanda, que me sensibilizou muito, falando sobre os profissionais, e Edgar Leite, também subsecretário da Ciência e Tecnologia, falou sobre o curso CECERG, o curso de especialização de ensino especial. Eu tive na formatura dessa primeira turma, uma formatura com, acho que mil e tantos professores, e detalhe, que são professores que faziam esse curso à distância toda sexta-feira à noite. Depois de passar uma semana trabalhando nas escolas do ensino público, que a gente sabe as condições, vou falar sobre elas, eles faziam um curso para a educação especial, ou seja, a vontade dos profissionais de educação de se capacitarem, essa vontade de se capacitar, ela existe. Então, a gente está tendo profissionais aí com boa vontade. O que está complicado é que a gente está falando aqui, foi falado tanto pelo Daniel quanto pelo Renato, que o feijão com arroz é o mínimo e que precisa ser servido. Eu preciso falar, como professora que sou, representante da categoria, que o feijão com arroz não está sendo servido nas escolas públicas do Rio de Janeiro, principalmente nas escolas estaduais. A gente está numa situação que a categoria entrou em greve esse ano, nós temos o pior pagamento de piso da rede estadual de ensino nesse governo. Então, a gente está trabalhando para que isso, para que pague o piso que está na lei. A gente não está conseguindo isso, a gente está com profissionais de educação, professores e professoras trabalhando em condições adversas aqui no nosso Estado. Então, quando a gente está falando de contratação de mediadores, a gente tem que ver a realidade que nós estamos e melhorar essa realidade. E a gente está trabalhando para isso aqui nessa casa. Eu queria falar também a fala da Ana Luíza, que falou muito sobre o município. A gente tem uma vereadora, uma pessoa com deficiência, a vereadora Luciana Novaes, que está atuando, está trabalhando, estou acompanhando o trabalho da Luciana, a gente está até caminhando muito juntas nesse sentido, sobre a pauta, eu sou deputada estadual, mas estou acompanhando o trabalho dela e de outros vereadores também, sobre a pauta das escolas municipais do Rio. A gente tem como promessa, que foi falado pelo Renan Ferreirinha, que é uma contratação de mil agentes para ajudar nessa mediação. foi falado, Luciana está atuando nessa fiscalização, é uma das vereadoras, acredito que não seja a única, mas ela também é presidenta da Comissão de Pessoas com Deficiência na Câmara. Então, a pessoa, acho que é importante a gente sinalizar esses atores que estão nessa luta, protagonizando essa luta. Então, sobre a fala da Yolanda Machado, que saiu, já encontrei com a Yolanda em algumas vezes, sobre a fala dela, acho que é uma fala que tem que ficar aqui hoje, sobre a gente não está falando de melhorar as escolas ou melhorar alguns departamentos para as pessoas com deficiência, a gente está falando de melhorar para todas as pessoas. E aí, essa sensibilização da sociedade é importantíssima. Eu, hoje, quando estou em um lugar onde não tem acessibilidade, eu fico extremamente incomodada. A gente normalizou estar em um local, estar em espaços públicos, até mesmo na nossa casa, que não tem acessibilidade nenhuma. será que uma cadeira de roda passaria na porta do seu banheiro ou na porta de entrada da sua casa? A gente normalizou isso. E não é normal a gente viver em uma sociedade que não é inclusiva. Então, a gente melhorar, a gente educar esse olhar, todo mundo ficar incomodado, por isso que uma audiência pública como essa é importantíssima também, mas para a gente falar para fora, a gente precisa se sensibilizar e ter a verdadeira noção que a gente não é normal a gente viver num mundo não inclusivo. E, bom, também foi falado aqui sobre a política pública para as mães. E Holanda Machado, ela foi muito dura nesse sentido, tem que ser dura, porque ela não está precisando de carinho, precisa de políticas públicas. Eu recebo, como mulher também, como representante da categoria de pessoas com deficiência, recebo muitas mães e muitas mães com a saúde mental superdeteriorada. É claro que a gente tem responsáveis para além das mães, mas a gente sabe que a grande maioria, e a plateia reflete isso também, a grande maioria são as mães que deixam de ter vida social, que deixam de trabalhar para exatamente ficar 100% cuidando das pessoas com deficiência também. Então, eu estou muito empenhado, a Lerge, o Fred, o Pacheco, também a gente fazer políticas públicas para essas mães. Ele coloca mães e pais, mas eu queria sinalizar que a grande maioria que abre mão da vida social e do trabalho são essas mães e muitas vezes abandonadas pelos maridos que não aguentam exatamente o tranco ou a responsabilidade de estar com uma criança com deficiência. Não posso deixar também de agradecer os tradutores de Libras que estão aqui. Estou também com a Tereza Cristina. A Tereza Cristina é a tradutora que está direto no meu gabinete. Então, qualquer pessoa surda que aqui estiver ou que esteja vendo a gente pela TV Lerge, que quiser ir no gabinete, eu estou com uma tradutora de Libras full-time e essa deveria ser a regra dessa casa. A gente ter tradutor de Libras direto em qualquer lugar para a gente, se a gente está falando em inclusão, a gente precisa sinalizar isso também. Desculpa, deputado, que eu queria colocar essas sinalizações, essas provocações, que eu vou sair daqui a pouco, mas vou ficar aqui mais uns 15, 20 minutos com vocês. Obrigada. Obrigado, deputada Élica. Eu queria chamar agora o senhor Alex Almeida, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde a essa mesa composta maravilhosa por grandes autoridades. Vou falar aqui o seu microfone. Eu não sei se tem aqui algum representante do município de Queimados, do Poder Executivo ou do Legislativo, que estou vendo que tem várias pessoas de vários municípios aqui. Tem alguém de Queimados aí? Não, não é? Não é nenhuma novidade. Eu venho falar aqui sobre o tema da questão dos mediadores e cuidadores, porque meu filho, ele estudou a escola municipal e se formou agora no Estado. E meu filho nunca teve mediador. e o último ano dele agora, o Estado também ficou devendo os cuidadores. Fizeram o contrato, mas não cumpriram com os contratos. A cidade que eu moro, a cidade de Queimados, é uma cidade totalmente fora da inclusão. É uma cidade que não respeita o direito das pessoas com deficiência. Em hipótese alguma. tanto na parte educacional, na parte do esporte, que até o secretário só vingando acho que não está mais aqui. A gente não tem saúde na cidade, a gente não tem uma educação de qualidade, não nós temos esporte para o PCD, em hipótese nenhuma na nossa cidade. Então, eu venho aqui fazer um pedido para o deputado, que é o presidente dessa comissão, que faça valer a prerrogativa do direito de poder adentrar no município de Queimados, não somente o município de Queimados, aqui fala de Zona Oeste, Zona Sul. Mas a Baixada Fluminense é um local onde você vê muita gente com deficiência sem atendimento prévio nenhum, o básico, o mínimo possível. Tanto na educação, quanto na saúde, quanto no transporte. O meu tema do TCC da minha faculdade, que eu sou formado em direito, eu fiz em relação à supervia. Existe lei que diz que a supervia tem que estar totalmente acessível. De 110 estações de trem, nós temos 19 em tese acessível, mas se você adentrar na rede ferroviária, você não vê 10, 5 funcionando. Isso é falta de fiscalização. A Getransp, ela deveria fiscalizar a Funtime, essa rede ferroviária, e não fiscaliza. Então, nobre deputado, eu venho aqui de Queimados, me disponibilizei, saí, eu tinha outros compromissos, mas o compromisso aqui com a causa é mais importante do que qualquer outra coisa nessa militância. eu peço ao senhor encarecidamente, se houver o direito, a propositura, de o senhor poder, junto com a sua comissão, levar o órgão fiscalizador para o município de Queimados, que é dentro, e desde o transporte até a educação, eu vou ficar muito grato, porque nós temos um prefeito na cidade que, infelizmente, não olha para as pessoas com deficiência. Vai ter um evento na cidade agora, um show de milhões, e as salas de aula não têm ar-condicionado para as crianças. As mães com filhos autistas estão sofrendo muito isso na cidade. A cidade não tem ar-condicionado nas escolas. As que têm, não ligam, não têm rede para poder ligar. Então, milhões que vai ter no evento agora a partir do final de semana, mas a parte da educação está precária. Inclusive, temos um espaço, se vocês quiserem assistir ao show em Queimados, tem uma lei que eu briguei muito naquela cidade para que houvesse o espaço reservado de evento público. Então, hoje, é uma realidade na cidade de Queimados e o prefeito vai ter que cumprir a 1287, que é municipal. Se não cumprir, eu vou no plantão judiciário, não é, doutor? E a gente tenta embargar o evento. Mas acredito que vai ter o espaço lá reservado. E a nossa Câmara de Vereadores, eu também briguei muito para que tivesse a comissão permanente, hoje existe a comissão permanente na casa. Eu tive que colocar no Ministério Público para que pudesse funcionar. Mas, infelizmente, temos três vereadores inoperantes dentro daquela casa, que não sabem nem o que é estar sentado em uma comissão da pessoa com deficiência. Então, esse é meu apelo para o senhor, que a gente possa adentrar com a sua equipe, poder entrar no município de Queimados, fazer uma varredura, uma varredura no município, em todos os setores do poder público, voltado para a pessoa com deficiência. Um forte abraço a todos e obrigado. Obrigado, Alex. Pode contar conosco nessa luta. Eu queria chamar agora a senhora Luciane Aparecida, por favor. Filipe Rangel, deixa eu ver. Aqui. Tranquilo. O meu nome é Théo, tenho 12 anos, sou menina autista e tenho um laudo desde 2021. A minha fala é sobre a inclusão escolar ou direitos daqueles que não têm voz, daqueles que sofrem ou sofreram discriminação. Eu estudei em uma escola particular a qual era bolsista. No meu primeiro ano na escola, em 2021, sofri bullying dos meus colegas e professora. Lembro da vez que ela segurou meu braço dizendo que não entendia nada do que eu escrevia. Minha mãe foi lá, conversou, pediu, melhorou. Em 2022, fui para a quinta série. Eu sou um aluno comprometido e me esforço para aprender. Minha professora, em todas as oportunidades, dizia na minha frente e todos os meus colegas que ali não era o meu lugar. Eu tenho estereotipias com as mãos. Ela mandava parar, mandava os meus colegas segurarem os meus braços. Quando vieram as provas, ela disse, olhando para mim, que quem errasse as questões jogaria pela janela. Minha sala era no terceiro andar e que se eu errasse com as mãos, fez sinal de maluco ou da cuca. Minha mãe foi à escola, se reuniu com os diretores da escola, ela pediu para afastar a professora, o colégio pediu voto de confiança. Na semana seguinte, fui à feira cultural e entrei representando o estado natal dos meus avós, que é a Bahia. Fui direto para a sala, para a apresentação junto com meus colegas. Ao entrar, fui colocada atrás da porta ao lado da lixeira. Ela o tempo inteiro disse que eu não estava atrapalhando, que ali não era o meu lugar, que eu não deveria ter entrado. Ela falava isso sorrindo. Não tinha mediadora, não tinha minha cadeira para sentar. Tentei várias vezes sair dali. Eu queria minha mãe, ela não permitiu. Coloquei minhas mãos para trás, porque tenho as estereotipias quando fico nervoso. Ela não permitiu esse movimento. Fiquei 17 minutos ali. Quando me sentei, sentei no chão, batendo uma foto. Um pouco depois, me levantei. Minha mãe entrou e saí de trás da porta. Minha mãe foi à escola no dia seguinte. Ela foi expulsa da sala do diretor, que afirmou para ela que ali não era o meu lugar. Minha mãe se juntou com a casa típica, se movimentou em conselho tutelar, delegacia de polícia e várias infâncias e juventude. Os dias foram ficando pior. Sem ter uma carteira que não era minha, o diretor, ao entrar na minha sala de aula, disse e sem mediadora, me levou até a sala. A sala dele. No corredor mesmo, foi me humilhando, gesticulando, dizendo que eu só atrapalhava as pessoas, que ali não era o meu lugar, que eu não deveria permanecer ali. Eu comecei a chorar, implorei para ele parar. Eu senti muito medo. Saí correndo e me tranquei no banheiro. Se tivesse celular, ligava para a polícia. Minha mãe foi novamente na escola, pediu as câmeras. Ele mentiu, dizendo que não tinha. Ela novamente denunciou, novamente foi aos órgãos. Minha professora é pedagoga formada desde 2018. O diretor também é pedagogo. O preconceito é estrutural. A escola, quanto a mim, não me protegeu, nem se importou comigo. Ali eu estava sozinho, como o vice-diretor me disse, por mim mesma. O diretor mandou uma mensagem para minha mãe, dizendo que a escola se sentia humilhada em me ter lá e que estavam orando para que minha família tivesse a paz interior, a paz esperada, ou seja, que eu saísse de lá. Eu não recuei. Minha mãe foi 12 vezes à escola, ela perdeu o emprego, agora eu estudo em São Gonçalo. E lá ainda tenho que continuar aprovando as pessoas e as situações que acontecem comigo. Olhem seus filhos, deem atenção, nem tudo é ilusão e fantasia. Não dá mais para voltar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para a frente é o amor de Deus. Peço licença, eu sei que o nosso tempo estendeu um pouco mais. Meu nome é Luciane, sou mãe atípica, sou de Niterói, trabalho atualmente em São Gonçalo, represento casas de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. E o meu filho era perseguido e humilhado todos os dias na escola. Essa era uma rede de ensino particular. Ele está sentado ao lado de uma lixeira, porque a professora, todo o tempo que ele entrou, ela fazia questão de dizer para ele que ali não era o lugar dele, que aquela escola não era para ele. Eu fui 12 vezes à escola e eu perdi o emprego que eu tinha, porque ninguém acolhe a mãe, ninguém quer a mãe. Quem nos quer? Nós nos queremos. E falar sobre mediador é dizer que, se não for preparado, se for só alguém que você coloca lá e acha que pode substituir... Isso aqui é uma falsa inclusão. Quantos TEOs existem? Quantas crianças pedem ou então deixam de contar para os seus pais aquilo que fazem? O TEO tem os movimentos de estereotipia. As mãos estão para trás, sabe por quê? Porque ela proibia que ele se movimentasse. É doloroso demais você ver um filho. Essa foto é para a rede social. Meu filho já foi exposto. Eu não estou expondo. Meu filho já foi exposto. Ele é exposto. Nós continuamos no ensino religioso, saí dessa escola, processei essa escola, estou processando essa escola, fiz denúncia no Ministério Público, no Conselho Tutelar, Vara de Infância e Juventude, delegacia de polícia. O processo está em andamento, não tivemos audiência ainda, até agora. e fomos para o ensino religioso em São Gonçalo. Por quê? Porque uma turma de 35, 40 alunos para mim não dá, para o TEO não dá. Eu não consigo sair 12 vezes de novo para tentar conversar, pedir, pedir para que não se haja capacitismo. Essa não é a nossa realidade. Eu coloquei TEO no ensino religioso, por exemplo, em um colégio de freiras, uma turma de 20 alunos. Os seis primeiros meses foram terríveis. Eu tive que ameaçar. Se eu não ameaçasse, eles não respeitariam o meu filho. E até quando? Nós mães temos que trabalhar três vezes mais para tentar sustentar os nossos filhos ou então colocar em uma rede particular. E acontecer exatamente... Fala-se muito na rede pública, muito na rede municipal, mas isso aqui foi um colégio particular de uma mensalidade de R$ 1.200. Colégio Adventista de Niterói. O que a gente faz? É, filho, tem que falar. O que a gente faz? A gente não faz, não é? E, assim, todas as oportunidades que eu tenho, eu venho. Todas as oportunidades que eu tenho, que eu posso trazer o TEO. O TEO está presente, porque eu preciso que vocês vejam que o meu filho, ele é exatamente essa pessoa que está aqui. é o nível de suporte de um. É uma criança boa, uma criança boa, como qualquer outra criança é, independente do nível que ela possui. Mas até quando a gente vai ter escolas que façam isso com nossos filhos? Até quando a gente vai ser negligenciado? A gente vai ser silenciado? Nossos filhos vão ser tratados ao lado de uma lixeira? Ano passado, eu iniciei essa campanha do colar do autismo, que eu distribuía colares do autismo, porque eu sempre acreditei que a gente tem... Segura para a mão, mãe. Eu sempre acreditei que a gente tem que... Eu não posso punir uma sociedade que não tem informação. Não posso. Mas quem fez isso com o meu filho eram pedagogos formados. Então, a gente conseguiu aprovar uma lei em São Gonçalo, com São Gonçalo, que é a lei Theo José, é a lei do meu filho. Essa lei garante que toda pessoa portadora do autismo que esteja com o colar, que ela tenha o mesmo direito prioritário que qualquer outra pessoa. Pode não parecer nada para muitos, mas para quem está em investigação do laudo. Porque essa é a parte que eu vou. Eu vou na contramão. Eu não vou de quem tem o laudo. Eu vou de quem não conseguiu ainda. Quem não tem o laudo, que tem esse colar, em São Gonçalo é respeitado. Em São Gonçalo, em bancos, hospitais, repartições públicas, é respeitado. E eu já pedi e peço novamente. A gente vai trazer para a Lerge com o doutor... com o Ottoni, de Paula, a gente vai trazer para a Lerge, porque a gente precisa que isso se torne em nível estadual. Porque as pessoas, em fase de investigação, elas não têm um diagnóstico fechado, elas não têm amparo. E talvez isso aqui, eu acho que vai trazer esse amparo para muitas pessoas. E, mais uma vez, eu peço a casa que não nos ajude e não nos deixe, porque a gente... Famílias atípicas, elas andam sozinhas. E somos nós por nós mesmos sempre. Obrigada. Muito obrigado. Luciane, você e o Theo, isso foi uma das coisas que a gente fez questão de colocar aqui. Como eu disse, a comissão da pessoa com deficiência na Lerge, ela precisa ser uma entidade ativa. Então, uma situação como essa, por exemplo, eu quero deixar a comissão como um lugar para você falar e a gente agir. Porque a gente aqui pega o telefone, junto com os advogados aqui, e a gente liga para o diretor da escola. Falando em nome da comissão da pessoa com deficiência. A comissão não é só um local onde a gente vai analisar a propositura das leis ou a legalidade ou o mérito das leis. Hoje, nós temos um corpo de advogados aqui, de pessoas especializadas na área para acionar em nome da população e da sociedade e ser um canal de atividade e de denúncia também. Então, por favor, em nome da comissão, em nome de todos os deputados, coloco aqui a comissão da pessoa com deficiência para que você nunca mais passe o que você passou. Essa situação se repetir, é inacreditável você ir 12 vezes na escola e que nenhuma mãe passe por isso. Se passar uma vez, eu estou falando em nome do meu mandato e eu tenho certeza em nome da comissão, nós vamos juntos com vocês lá. Na escola, seja qual for, escola do estado, do município, porque a gente não precisa aqui passar pano para ninguém, não. Então, você não vai passar nenhuma segunda vez, porque a gente vai junto. Eu quero ver o diretor da escola fazer isso na nossa frente. Então, a comissão está à disposição. se você não tem os contatos aqui, acho que o Saulo, Saulo, depois pegam o cartão, colocam o WhatsApp, telefone, tudo para você ir para quem quiser. A comissão é um local onde você precisa vir, ligar, falar, e, ah, mas Fred, sobre o quê? Sobre tudo. Dúvida. Enfim, se a gente não sabe, a gente vai junto com o não sei, junto com você, tentar descobrir o que a gente pode fazer para regularizar a situação. tudo bem? Então, a comissão, ela não é só, aqui nessa casa, desde o momento em que eu assumi, não é só um local de análise de mérito de leis. Ela é uma central de atendimento para a pessoa com deficiência, para os pais, para as mães, para toda a população que precisa de suporte, que precisa tirar dúvida e que precisa fazer qualquer coisa para ter dignidade. Está bom? Então, o Saulo está aqui, a minha equipe está toda aqui também. A gente lamenta muito, isso é um absurdo, isso é inaceitável e a gente não pode mais permitir que vocês estejam ou se sintam sozinhos. Está bem? Então, a gente está junto nessa luta, junto com a comissão. Obrigado, Luciane, mais uma vez. Eu queria chamar agora, aliás, eu vou aproveitar e chamar o Charles, que é o nosso advogado aqui da Comissão da Pessoa com Deficiência, faz parte da minha equipe e ele também queria fazer uso da palavra. O Charles é cego, advogado e um especialista na área. Eu queria que o Charles, então, fizesse também uma ação. A gente já está no adiantado da hora, mas ainda tem mais gente para falar. Nós vamos, mais uma vez, também pedir que cada um consiga ter o seu momento de fala. Charles, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Bom, eu sou um homem moreno, 1,70m, careca, uso barba, estou de terno azul escuro, camisa azul clara, gravata azul, sapato preto, óculos escuros e sou pai dos gêmeos de Matheus e Emanuele. Eu vim fazer apoderação, deputado, com relação a duas falas aqui, referente à questão da aproximação da comissão com o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência com o CEPD. Deixar bem claro que nós participamos de todas as reuniões do CEPD quanto comissão para poder ouvir as demandas do Conselho e das pessoas que também participam das reuniões. Então, a comissão sempre está presente e sempre o Conselho precisa da comissão fazermos reuniões, tanto na comissão como no próprio Sala do CEPD. Então, sempre tem essa proximidade porque houve uma ponderação referente a essa questão. Houve outra fala com relação à fiscalização. a comissão da Pessoa com Deficiência já faz fiscalização em parceria com o DETRO referente ao transporte de ônibus. Esse ano, nós fizemos em Vargas do Município, aqui na capital, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Campos do Goitacazes. Então, nós estamos sempre realmente com essa parceria e estamos agora também nos aproximando com as Estãs, que vão fazer também essa fiscalização no trem, metrô e barcas. Então, o nosso papel enquanto fiscalizador, mesmo não tendo poder de polícia, por isso nós fazemos essa fiscalização com quem detém esse poder, que são as agências reguladoras, no caso, as Estãs e o DETRO. E também foi colocado, só para reforçar também, essa parceria nossa enquanto comissão com os conselhos, não é só com o SEBD, e também com os conselhos municipais. Nós vivenciamos agora, nesses últimos meses, o período de conferências de direito a pessoas com deficiência para conferências estadual e nacional. Então, a nossa comissão participou de conferências em Angra dos Reis, São Pedro da Aldeia, Búzios, estivemos também numa pré em Magé, Duque de Caxias, de Belfor Roxo, Volta Redonda, Valença. Então, nós também temos uma proximidade muito grande com os conselhos municipais dos direitos das pessoas com deficiência. Então, se você é de conselho da pessoa com deficiência ou instituição, vocês podem sempre contar com o apoio, com o suporte da nossa comissão. Aí, já como pessoa com deficiência, que sou já há 25 anos, nem sei, já até perdi, nem vi quando eu fiquei cego, na verdade. Eu queria perguntar ao representante da secretaria, o superintendente de Ciência e Tecnologia, que eu não sei se está presente ainda. eu, enquanto graduando de uma instituição pública que foi a UERJ, eu tive o suporte do Rompendo Barreiras, que auxiliou do meu primeiro ao décimo período da faculdade de Direito. Eu queria saber se vocês da Ciência e Tecnologia conhecem esse trabalho que a UERJ oferece aos graduados graduando com deficiência e se esse trabalho pode ser multiplicador para os outros campos da UERJ, bem como também a UES, à Universidade do Norte Fluminense. Eu acho que é um suporte que já é um departamento da UERJ que faz esse trabalho desde 88, já tem expertise como lidar com uma pessoa com deficiência no nível superior. Então, eu queria saber se a subintendência conhece o trabalho e se tem como expandir para os outros campos, bem como também as outras universidades do Estado. No mais, me coloco à disposição, nada sobre nós, sem nós. Obrigado, Charles. Edgar, por favor. Respondendo ao Charles, realmente, eu sou professor da UERJ também, eu sei desse serviço e a UERJ está de parabéns, sempre foi acolhedora. Eu não sei se na UENF esse serviço existe, mas a UENF também, todas as duas universidades têm políticas de inclusão e de acolhimento que são exemplares. A difusão desse processo em outras universidades, na federal, eu também sou professor da Unirio, que é uma federal, não sei se tem, acho que não, mas é um modelo. É bem lembrado, o Charles lembrou, e eu acho que isso deve ser utilizado como um exemplo para todas as universidades. Parabéns, Charles. Obrigado, Edgar. queria chamar agora a senhora vai levar o microfone? Pode falar. 20 segundos mesmo, que é só porque uma denúncia que eu prometi fazer, eu prometi fazer essa denúncia ao MMA do Paulo Bangu, que as crianças estão sofrendo muito com calor nas salas, foi enviado, quero citar uma escola específica, que é a Escola Municipal Vila Lobos, foi enviado ventiladores para a escola, a Escola Rede Elétrica não suporta usar aparelhos de ar-condicionado, as crianças estão sofrendo muito, 40 graus, as professoras estão marcando no termômetro dentro da sala, e isso não é inclusivo para ninguém, nem para os atípicos, nem para os neurotípicos. Então, fazer esse apelo novamente à gestão Eduardo Paes aqui no município do Rio de Janeiro, que isso está impossível, vários vereadores levaram a questão à Câmara, ventilador soprar quente nas crianças. Daqui a pouco vai ter criança passando mal, educadores passando mal, é uma tragédia anunciada, o calor de Bangu é excessivo, a gente sabe disso, tem regiões que são mais afetadas por essa questão climática. Por favor, fica essa denúncia que eu prometi a eles, em relação ao alérgico, porque isso também é uma questão inclusiva. Muito obrigado. A senhora Juliana Ribeiro, por favor. Boa tarde, eu estou no lado esquerdo, sou negra, tenho cabelo fresco, sou uma adolescente e tenho que ser quatro anos. Eu sou professora, sou mediadora e sou agente de apoio à inclusão escolar. Não estou atuando no município, porém, me abriu uma oportunidade de estar dando curso de mediação escolar. Então, eu tenho 23 alunas na Casa da Mulher que 50% são mães atípicas e 50% são profissionais de educação. E eu estou tendo uma experiência que aqui também aconteceu, que, por exemplo, os professores estão à nossa frente e está todo mundo sentado aqui. Antigamente era carroça, hoje nós temos carros automatizados e as classes continuam a mesma, o professor na frente e as mesas enfileiradas. e a gente precisa sair da zona de conforto. Entendeu? No meu primeiro dia de curso, eu tive que parar as apresentações de aula porque parece que as mães atípicas acabam sendo inimigas dos profissionais da educação. E eu falei por último, eu sou mãe atípica, justamente porque quando você fala assim, você é profissional da educação, a pessoa já quer te atacar. Mas eu sou mãe atípica há 13 anos e um dia. Meu filho fez aniversário ontem, eu estou virada. Só que o que acontece? Eu percebi que tem profissionais de educação que se formaram em pedagogos e não burlaram o estágio ou então a carga horária é muito menor porque é algo inferior. E eu falo experiência por mim mesma, eu não fiz o meu curso de estágio especial. O meu estágio especial foi a minha vivência com o meu filho e depois que eu me formei eu peguei um primeiro aluno autista que naquela época não tinha muito conhecimento, os pais eram idosos, não aceitavam e logo depois fui vendo as experiências através da terapia, através de familiares. Então, vi aqui que muitos aqui deram sugestões e críticas, muitos aqui também tentaram se defender e eu gosto de solucionar, eu sou colérica, eu gosto de resolver. E eu trouxe aqui uma sugestão. Por que não? Porque assim, por exemplo, falaram aqui o profissional aí ele tem que mudar, ele tem que ser qualificado e etc. Eu estou iniciando a minha faculdade de psicopedagogia agora, só que a minha experiência na prática tem muito mais do que quem já tem o diploma. Às vezes, a gente desqualifica uma mãe, mas eu consegui regular a medicação do meu filho devido ao meu conhecimento e à minha vivência. então eu trago como sugestão é um mediador, uma mãe atípica, por que não começar a instruir os profissionais da educação? Porque quando eu coloco o meu filho dentro de uma escola, por exemplo, ele está no quinto ano, ano que vem ele vai para outra escola, então ano que vem ele vai ser inserido, ele não vai ser incluído. Porque na nova escola vai ser inserido numa sala onde ninguém conhece ele, o profissional não conhece ele, a escola não conhece ele. Então ele é inserido. A inclusão acontece quando a gente chega ali e a gente fala aquele advogado ali que tem deficiência visual, olha só, ele tem algumas dificuldades, a Juliana, por exemplo, Juliana, eu sou TDAH, eu perco um pouco de foco, etc., então tem que ter a paciência com ela, etc. Você vai aprender a lidar comigo. E quando você aprende a lidar comigo, é nada mais que o conhecimento. Por exemplo, se eu levar você na minha casa para visitar a minha mãe agora, eu vou falar, olha só, não entra na minha casa, na casa da minha mãe sem chinelo, porque minha mãe não gosta, com o chinelo que minha mãe não gosta. Eu estou te preparando para receber, para minha mãe te receber. Porque se você entrar de chinelo, minha mãe vai gerar um problema que a casa dela está arrumada e você veio da rua com o sapato sujo. Inclusão é isso, é preparar aquele que vai receber. Se fez a matrícula, se chegou a matrícula lá, você tem que estudar aquela pessoa que vai chegar e preparar tanto do porteiro até a moça da cozinha. Porque hoje o Júlio César está cansado porque ontem foi o aniversário dele. Graças a Deus, hoje não teve aula, que a professora está de licença. Mas se ele fosse para a escola hoje, ele ia estar virado no 220, porque ele não dormiu, ele ficou agitado, ele viu toda a família. E isso, todo mundo tem que saber lidar. Isso é inclusão. inclusão é você preparar o outro para receber. É preparar, ele chegou aqui, eu não sei quais as demandas dele. De repente, ele já está de saco cheio de estar aqui sentado. Já está no horário de ele tomar o remédio dele, almoçar. Inclusão é você preparar alguém para receber. E o que está acontecendo é que tem profissionais que não têm conhecimento e tem os pais que também não têm conhecimento, que os profissionais não têm conhecimento e, gente, é preciso ter humildade. Eu estou falando aqui com humildade. Eu sou professora e eu não fiz o meu estágio especial. Foi a minha prática, a minha vivência, foi necessário eu ter um filho especial para eu aprender. E aí, com a dificuldade dele, eu fui lá, busquei conhecimento, fiz curso de mediadora, fiz a AIE, estou fazendo a faculdade, estou fazendo... Eu fui lá na UAB, vai nas escolas da Barra, fui buscar conhecimento no congresso, fui buscar conhecimento de inclusão nas igrejas. enfim, tem que buscar. Mas, se você tem o conhecimento, o que você está fazendo? Prepara. Porque, até aqui, algumas pessoas foram inseridas, não foi inclusão. Porque não preparou para receber. Não fez o estudo de quem iria chegar. Talvez a pessoa que está aqui não pode beber um café com açúcar, sem açúcar, não sei. De repente, a pessoa que está aqui não pode muito uma luz. Inclusão é você conhecer o outro. É relacionamento. Então, estou trazendo aqui uma estratégia. Qual é a estratégia? Mudar quem está lá e quem está do outro lado. É uma troca. Eu tive que parar o curso de mediação escolar e falei assim, olha, nós não somos inimigos. Eu preciso que respeite os profissionais, porque tem os profissionais aqui que estão buscando conhecimento. E não tem. Mas também, as mães também têm que entender que elas também precisam ser ouvidas. A gente precisa se unir, porque parece que nós estamos brigando um contra o outro. E eu já passei por muitas coisas com o meu filho, na rede privada, na rede pública. Eu já ouvi que está dando prioridade para quem tem prioridade. Eu nunca ouvi isso. Ele estava sem mediador e falou, Júlio, você só pode ter um estagiário, a gente está dando prioridade para autista e para caldeirante. Eu falei, dentro da prioridade tem prioridade? A mãezinha tem que ficar com ele dentro da sala de aula. Por quê? Acha que a mãe, o pai atípico, não tem conhecimento. Aí eu falei, já que eu tenho que ficar com ele dentro da sala de aula, toma aqui o meu RG, anota aí no papel que eu tenho que ficar com ele dentro da sala de aula. Vai anotar no papel que tem que ficar dentro da sala de aula? Ninguém vai dar um tiro no próprio pé. Ninguém vai dar. Então é isso, a gente precisa mudar. Próxima audiência, faz um círculo, coloca vocês no meio, a gente precisa de relacionamento. Todo mundo junto, nós não somos inimigos. Porque enquanto tiver divisão, as coisas não vão seguir. Está bom? Muito obrigado. Quênia, como é o nome aqui? Eu não estou entendendo a letra. Quéssia, é Quéssia Queiroz? É isso ou Quênia Queiroz? Quéssia, é isso mesmo? Quéssia. Quéssia Queiroz, da comunidade de autismo no município de Duque de Caxias, Xerém. Por favor, Quéssia. Olá para as pessoas que têm deficiência visual me sinalizarem. Eu me chamo Quéssia Queiroz, sou da comunidade de autismo Xerém. Estou aqui junto com as minhas parceiras de luta Valéria Gomes e Érica Edígio. E nós viemos falar um pouquinho sobre o município de Duque de Caxias. Como a pauta tem sido o agente de apoio à inclusão escolar, a gente trouxe como referencial dessa casa e de todo o regimento desse país, algumas legislações, como a Lei Brasileira de Inclusão, a Política de Proteção Nacional das Pessoas com Autismo, a Lei Berenice Piana. E, recentemente, no ano de 2021, a lei que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, promulgada sobre o número de 93, 95 de 2021. Tal qual, em 2023, agora, nesse ano, a Lei de número 99, 56, também estadual, ela dispõe sobre a autorização e implementação do sistema de inclusão escolar, ABBA, para crianças com autismo nas escolas da rede pública do Estado. Então, a gente já tem aqui uma gama bastante interessante de apoio, segundo a nossa legislação, daquilo que deve ser implementado em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. E nós precisamos, de fato, além de denunciar, como mães aqui, denunciarmos o descaso, a negligência da gestão pública dentro do nosso Estado, nós também precisamos que vocês, que são deputados, possam se esforçar para poder fazer com que essas leis se cumpram, fiscalizando. uma outra lei que eu gostaria muito de trazer aqui é a Lei de número 9600, que é uma lei estadual promulgada no ano de 2021 pelo então governador atual, e ela estabelece penalidades administrativas aos agentes públicos que discriminem a pessoa com autismo. Aí você fala assim, Késia, então, chegou a sua filha e ela foi discriminada aqui na LERJ, ela foi discriminada no prédio da prefeitura? Não é só isso. O gestor público, seja um secretário municipal de educação, seja um secretário de saúde, seja, inclusive, um coordenador de educação especial, quando ele nega o direito à educação, a estar dentro, os nossos filhos dentro de uma escola, ele está fazendo uma discriminação. portanto, nós também precisamos reivindicar que esses gestores respondam criminalmente como decorre essa lei 9600 de 2021. Então, é muito mais do que a gente vir aqui e só falar sobre a nossa realidade, porque isso eu tenho certeza que todos vocês já conhecem. Nós precisamos agora de efetividade. Leis, nós já temos. O que nós precisamos agora é de força, de boa vontade política para que todos vocês possam se empenhar em cumprir. Um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, além da dificuldade que a gente enfrenta no município de Caxias, e eu creio que em todos, em relação à falta de agentes de apoio, à falta de concurso, como já foi citado pelas outras mães, nós também enfrentamos uma falta de escola, escolas e creches. Nós não temos escola o suficiente para dar conta de tanta criança. Lá no nosso município está sendo implementado o terceiro turno. Algumas escolas, crianças de cinco anos de idade, estão estudando de três da tarde até sete da noite. Crianças atípicas e crianças não atípicas. Isso é impensável, incabível para a gente pensar em educação infantil, para a gente pensar em fundamental um e dois. Então, é muito importante que a gente também averigue a quantidade de escola insuficiente para atender à demanda de matrículas. Outro ponto são as estruturas das salas. Sem acessibilidade, como já foi falado aqui, sem ar-condicionado, nesse calor do Rio de Janeiro é impossível. Nossas crianças, além de comprometimento em relação ao autismo, à deficiência intelectual, algumas possuem comorbidades e que precisam de um mínimo de suporte necessário para estar em sala de aula. E a gente também gostaria de vir um pouco na contramão daquilo que se entende por inclusão. Terça-feira foi promulgado a nova política nacional da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E a gente queria também pensar sobre o modelo de escola clínica do autista que a gente tem dois exemplos aqui no Rio de Janeiro e em Itaboraí. Eu visitei algumas vezes, representando a nossa instituição, que é um modelo baseado na... Está ainda? Está? Na... Que é um modelo baseado na Lei Berenice Piana e que ele é feito, realizado pela Secretaria Municipal de Educação e ali dispõe não apenas dos profissionais da educação, mas também de profissionais da saúde, dando, inclusive, oferecendo, inclusive, reabilitação ou terapia nutricional para as crianças. A gente não pode ter medo daquilo que a gente já conquistou um dia. Uma coisa é a gente pensar numa inclusão que todos nós queremos, mas uma inclusão radical ela se torna genocida, ela se torna assassina do desenvolvimento dos nossos filhos, porque a escola regular não dá conta. Então, a gente está sacrificando uma geração inteira de crianças autistas ou com deficiência a troco do bolo ficar pronto. E nós não queremos, nós da comunidade Autismo e Xerém, nós não queremos sacrificar o desenvolvimento dos nossos filhos. Somos a maioria mães periféricas, sobrevivemos com loas, todas nós temos impossibilidades de trabalhar, porque ou a escola não dá conta ou o horário não casa, não cabe, por conta até do terceiro turno. Então, a gente precisa de muito mais do que um discurso, muito mais do que uma narrativa bonita de dizer que, olha, todo mundo dentro da escola, muito mais do que isso, nós queremos o direito assegurado ao desenvolvimento, à pedagogia, da autonomia e da aprendizagem. Então, são essas as colocações que a gente precisa colocar, que a gente precisa pontuar, de não apenas ouvir todos que entendem que uma inclusão total, a full inclusion, ela é absolutamente primordial, mas também ouvir o outro ponto das famílias que entendem que os direitos já conquistados, a gente não pode perder, a gente não pode passar por cima e sem caminhar junto e sem utilizar, por exemplo, esses modelos de escola como mecanismo, como instrumento de transição para o ensino regular. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu queria chamar o senhor Felipe Rangel para um momento da fala também. Boa tarde a todos. Eu sou Felipe Rangel, surdo, representante da comunidade surda carioca. Eu sou alto, meio careca, gordinho, enfim. eu queria fazer uma reflexão, porque o mundo da pessoa com deficiência, quem mais sofre pela falta de acessibilidade é a pessoa surda. É a pessoa surda. Porque todos os tipos de deficiência falam português. E a pessoa surda só fala língua. E depende do intérprete de língua. Uma observação aqui, o deputado Fred, e o intérprete. O certo é contratar dois intérpretes para ele poder descansar um pouco e voltar. Mas a Tereza, mas a Tereza, ela é da deputada, outra deputada. Ela está aqui trabalhando como voluntária. Ele, o Carlos, está trabalhando aqui como contrato. pago. Então, eu gostaria também de, por exemplo, o espaço aí que o senhor está, deveria estar mais um pouco mais para trás. Por quê? Porque ele vai se sentir meio inseguro na hora de interpretar. Ele corre risco de pisar o teu pé, por exemplo. Então, existe uma estrutura de acessibilidade no palco também. Eu estou falando sério, gente. Imagine uma pessoa surda que sofre pela falta de acessibilidade. Outra coisa, eu frequento as duas comissões de defesa da pessoa com deficiência, tanto na Alerj e na Câmara dos Vereadores. Ano passado, eu já frequentei umas cinco vezes. Na Alerj, tem poucos. então, eu gostaria uma sugestão que fosse duas vezes por mês essa comissão abrisse para que a gente possa debater mais e a luta continua. Por exemplo, na OAB tem um evento de manhã à tarde. então, eu acho que é um momento oportuno, uma oportunidade dos senhores da Comissão da Pessoa com Deficiência ir lá participar, porque eu também frequento as reuniões da OAB do Geraldo. Eu conheço o Geraldo, eu sei da luta dele e também tento puxar a olhada dele, o Geraldo, atente no zap, ele fica ocupado às vezes. Então, então, assim, esse, por exemplo, esse evento aqui foi combinado para ser começado de manhã, e a tarde também vai ter. Não sei, então, assim, a luta continua pela acessibilidade e eu gostaria muito de falar muitas coisas sobre a comunidade surda, da falta de acessibilidade para surdos e que muitos professores acham que eu, que sou deficiente de auditivo, que sei fazer o edulabial, não preciso de um intérprete, eu preciso, sim, eu preciso da ajuda de vocês. e só para encerrar, se você é uma pessoa com deficiência, tem dom para ser político, se candidata, se candidata na política, porque uma pessoa sem deficiência na política, ele vai lutar pouco, e uma pessoa com deficiência na política, ele vai lutar muito mais. desculpe, desabafo, é uma comparação, eu sei que a luta deles vai ser igual, mas a pessoa com deficiência, independente da deficiência, ela vai lutar mais do que pessoas sem deficiência, por exemplo, o Otavo Leite, que é muito amigo do Geraldo, o Otavo Leite, ele gosta de acessibilidade, eu entendo isso, mas ele tem projeto de pessoas com deficiência, tem, mas imagina uma pessoa com deficiência no lugar dele, e também gostaria de dizer a Gisele, deputada, que é a irmã do Gabriel Monteiro, a Gisele, que não está aqui, ela faz parte da comissão, o irmão dele, que é o Gabriel Vereador, ele está ali na rua lutando, porque médico fica dormindo, então, os senhores deveriam ter copiado o exemplo dele, que é ir para a rua, lutar pela acessibilidade da pessoa com deficiência. Muito obrigado. Queria chamar agora a Joyce Martins, por favor. Boa tarde. Gente, eu estou muito nervosa, é a primeira vez que eu vou falar com um público tão grande, numa comissão, primeiro, eu queria agradecer, vocês são muito necessários, muito obrigada mesmo, de verdade. vou me autodescrever pela primeira vez, nunca fiz isso, então, obrigada pela oportunidade de fazer isso, aprendi isso hoje, com vocês, vou tirar o microfone para me localizarem, tá? Eu sou uma mulher negra, de pele preta, cabelo, tranças longas, de 1,59m, calça branca, blusa, estampada preta, branca e bege, corpo atlético, eu ia brincar com a minha colega, e adquiri esse corpo atlético depois do diagnóstico da minha filha, por conta da questão saúde mental e atividade física, me ajudou muito a superar, junto com a terapia, algumas questões, porque eu tenho pressão alta, então eu precisava ficar forte, porque minha filha precisava de mim, né? Então, eu sou mãe da Ana, uma criança linda, inteligente, carinhosa, autista, não verbal, nível 3, suporte, 8 anos de idade, está enorme, também sou professora da Rede Estadual de Educação, da Seduc, fiquei muito feliz em ver a professora Miriam, o superintendente, muito necessária essa superintendência desse tema, só tem um ano e eu já vejo impacto na rede. Queria agradecer à professora Miriam, nós tivemos esse ano um caso de bullying com uma criança autista da nossa rede e a professora Miriam foi à casa dela, aquilo fez um carinho no meu coração, eu estava distante, eu sou de outra região, mas como mãe, atividade, eu sou de São Gonçalo, nem conheço, mas assim, como professora, como mãe, aquilo, muito obrigada, tá? Eu sou também das soluções, eu adoro que me tragam problemas e eu gostaria de fazer um pedido ao deputado Fred e ao superintendente, a professora Miriam também, esses crachás são muito importantes e aí eu queria pedir, deputado, que houvesse um estudo para um projeto de lei, para virar uma lei, que as escolas pudessem fornecer junto com o uniforme, duas dessas, com um colar, aqui é anti-enforcamento, esse crachazinho é um pouquinho mais durinho, para não quebrar, não machucar, porque se quebrar pode ferir a criança, então, que tivesse uma lei que as escolas pudessem fornecer para os alunos especiais junto com o uniforme, independentemente da lei, subintendente, subsecretária, muito obrigada, eu ia pedir isso, porque isso pode ser feito, mas a lei também é boa, porque não fica só dependendo da gestão, né? Então, porque um aluno usando, que seja opcional o uso, claro, mas isso aqui está informando o tempo todo, Eu tenho condições de comprar para minha filha um cordão desse, inclusive eu fui fazer um exame de sangue nela e estava muito cheio o laboratório e não queriam dar prioridade porque só tinha uma pessoa atendendo, eu falei, olha, não existe isso, você não pode escolher não dar prioridade, ou vocês atendem, vão intercalando, né? E eu fui falando baixinho, porque como eu descrevi, eu sou uma mulher negra de pele preta, se eu começo a gritar, a polícia vem atrás de mim, a verdade é essa, vocês sabem, e aí eu falei, olha, ela tem prioridade, e no crachá tem a lei, da prioridade, e isso aqui, gente, é uma calinha para o pai, que ele não precisa se dispor tanto que ele já mostra, olha, ele está aqui, isso facilita muito a nossa vida. Me permite só uma parte, só para você saber, depois o Geraldo pode comentar, porque a gente trabalhou junto com a Subsecretaria de Cuidados Especiais, se não me engano, já está sendo licitado, inclusive, para que seja distribuído o cordão de girassol para todo o estado do Rio pela Subsecretaria de Cuidados Especiais da Casa Civil. Ah, perfeito. Então, isso já está encaminhado e a gente vai continuar cada vez mais fazendo. Isso é a maneira mais clara e rápida de identificar e dar essa transparência também. Isso educa, isso educa na escola e facilita muito a vida dos pais. E eu gostaria também de propor, a Subsecretária e a Subsecretaria um grupo de trabalho, estudos, para ver essas questões e ouvir os professores também da rede. Eu tenho, inclusive, alunos não laudados que estão em investigação, porque é muito complicado quando não se tem laudo, mas a gente olha os vistos que ele precisa de uma comanda especial e a gente não consegue requerer, às vezes, no processo, por conta da falta do laudo. Então, que pudesse ter alguma brecha, pelo menos, os alunos de investigação também terem esse espaldo, esse processo. Muito obrigada, gente. Desculpa, é a minha primeira vez. Muito obrigado, Joice. Queria chamar agora o Tiago Azevedo, por favor. Boa tarde. Meu nome é Tiago Azevedo. Estou localizado do lado esquerdo do auditório. Sou um homem branco, de cabelo castanho escuro, barba rala. Tenho 1,73m de altura. Estou usando um palito azul com uma camisa azul clara e uma calça cinza. Sou ator, jornalista, funcionário aqui da casa. Atualmente, estou atuando em apoio à frente parlamentar de defesa da pessoa com autismo. Tenho um filho de cinco anos, o Davi Luz, que é autista de nível 2 de suporte. Nós somos de Itaboraí, que é a terra de Berinice Piana, a terra onde temos a sorte de termos duas clínicas e escolas do autista, como já foi falado aqui. E o Davi estuda na rede pública, na rede municipal. Tenho a sorte de estudar na CEMEI, professora Regina Augusta dos Santos. E eu digo a sorte porque, infelizmente, hoje, que uma criança autista tenha seu direito garantido, no Brasil ainda é sorte. E o Davi estuda... O que eu vou falar vai um pouco de encontro com o relato emocionante, triste, do menino Tel, de São Gonçalo. o Davi estuda na rede pública de ensino após ser recusado à matrícula em todas as creches privadas de Itaboraí. Nenhuma creche privada aceitou matricular o Davi. Isso acontece em todo lugar. O que eu venho pedir à comissão é que se fiscalize as escolas particulares, a rede privada, porque a rede privada não está acima da lei. a creche do Davi hoje é excelente. Tem cerca de 100 alunos e 19 deles são autistas. Ou seja, quase 20% dos alunos são autistas. E aí você pode, com certeza, pelo menos cinco desses alunos poderiam estar na rede privada. Então, o que eu venho pedir à comissão é isso, que fiscalize a rede privada também, que, além de se recusar a oferecer a mediação para os alunos, eles se recusam também a matriculários. E isso é muito sério e isso precisa ser investigado. Obrigado. Muito obrigado. Queria convidar a senhora Luciane. Luciane? Que não colocou o sobrenome aqui no papel. Luciane? Acho que já saiu. Silvana Batista, por favor. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Vou falar fora do microfone. Sou Silvana. Aqui tem o cabelo cacheado. Estou usando uma camisa branca, uma calça, um jovem, cheio de cores, de cores, de cores. Eu sou mãe de um jovem, adolescente, de 13 anos de idade, autista, de um nível 2 de suporte. E sou moradora de São João de Meriti. Então, eu olho hoje o São João de Meriti e acho que está um município, cada dia que passa, eu acho que está atrasado. Porque a gente olha... É muito triste dizer, mas você olha quando o prefeito e o próprio deputado ainda diz que luta há 30 anos pelos portadores de necessidade especial é porque não está lutando. A verdade é essa, que quando você luta pelos portadores, não é portador. No caso, nós somos... Oi? Quem falou isso? No meu município. Ah, não. Mas não foi aqui. Não, não, não. Eu vi até um susto agora. Pelo amor de Deus. Não, então. Pelo amor de santo Cristo. Sim. Então, quando chama de portador é porque não está lutando 30 anos. Essa é uma verdade. E a gente olha as escolas como elas estão. Meu filho estuda em uma escola no terceiro andar. E aí diz que tudo é adaptado. Terceiro andar, não tem um banheiro. E, se uma criança dessa... Meu filho, não é verbal. Se uma criança dessa tem uma dor de barriga, como que uma criança que não é verbal desce? como uma criança que é uma escola que tem 68 alunos com deficiência, tem uma criança cadeirante, essa criança hoje está na parte de baixo, como ela vai subir quando chegar o período que ela tiver que subir para os andares? Então, assim, a gente olha o despreparo dos mediadores. Ano passado, eu denunciei na Secretaria de Educação. O meu filho, só botava ele, o mediador, sentado do lado da lixeira. Todos os dias, eu ia buscar ele, ele sentado do lado da lixeira, comendo. Isso é desumano, tá? Isso é desumano. Você chegar... E, assim, bota um bilhete bem grande, assim, nós não podemos agredir um servidor público. e quem é por nós? Pais. E aí se fala muito também de saúde mental. Como vai ter saúde mental se você ver uma situação dessa e você tem que respirar? Porque o seu filho não fala. Tudo você depende do que eles falam para você, que você sabe que não é verdade. Então, assim, isso é, para mim, eu vejo muito triste, porque é um município que disse que é de grande porte e está a cada dia que você passa, pior, pior, não só essa escola, é outras escolas. E eu sou uma mãe que eu vejo aqui, que eu sou solo, sempre eu estou aqui nas audiências públicas de São João de Meriti. Tinha até uma outra que eu não sei se tem mais representante aqui. Então, assim, que isso, até quando isso vai continuar? Até quando vai continuar mediadores despreparados? Vai ter, ano que vem, ter outra audiência? Falando de mediador, o mediador não tem preparo, daqui a pouco é uma criança que, como a gente tem visto aí, o mediador quebrando o braço de criança. Então, assim, até quando isso vai continuar? Vamos ficar, quanto tempo tendo audiências públicas, audiência pública que não... Desculpa, eu agradeço essa mesa aqui, gratidão, gratidão, mas até quando? Leis nós temos, mas elas precisam ser cumpridas. E outra coisa também que eu gostaria de sugerir, assim, nós temos muitos autistas que não é verbalizado na rede pública. Os mediadores, eles não acreditam que essas crianças são capazes. Elas não acreditam. Eu digo isso pelo meu filho. Eles não acreditam no meu filho. Meu filho é muito capaz e sugeria, eu gostaria de sugerir que botassem nas escolas esse sistema do CAA, que é uma comunicação alternativa para que, pelo menos, esses professores, esses mediadores, venham se comunicar com essas crianças. Está bom? É o que eu gostaria. E gostaria de... Ah, adorei a meia. Muito bom. Silvana, muito obrigado. Só para reforçar a fala da Silvana, eu não tenho dúvida nenhuma que a audiência pública, pela audiência, ela não traz efetividade se não tiver ação. Isso é um fato. A gente sabe, eu disse no começo e reforço agora, que a gente não vai conseguir fazer tudo, mas a gente tem que priorizar as ações, a gente tem que ficar atrás, a gente tem que fiscalizar, tem que propor, de fato, soluções práticas e o nosso papel como comissão da pessoa com deficiência e como deputada é fiscalizar, de fato, que o governo faça a execução daquilo que pode ser feito. A lei, no papel, aceita tudo. O Charles apontou muito bem, a comissão tem sido um braço fiscalizatório para fazer com que, de fato, as coisas aconteçam. Não é fácil, tem sido uma luta e a gente vai continuar fazendo isso. A gente, mais uma vez, coloca a comissão à disposição para que a gente seja esse braço também fiscalizatório em todos os municípios. Então, todo o corpo que está aqui da comissão hoje tem essa prerrogativa de fazer a ligação, de chamar o diretor, de conversar, e de buscar a solução prática. Então, a gente vai continuar nessa luta. Eu queria chamar agora a última pessoa que está inscrita para falar, Carol Bastos, que é do Instituto Reluz. Por favor. Carol. Bom, gente, eu estou aqui, e a primeira palavra que eu queria começar é empatia, porque eu acho que isso é muito importante. Esse ano, eu criei um instituto junto com umas três amigas para dar apoio à família com pessoas com deficiência. Eu sou mãe de uma adolescente de 15 anos que tem paralisia cerebral, estuda na rede pública desde três anos de idade. Infelizmente, agora, pós-pandemia, a minha filha só pode ficar na escola por duas horas porque não tem professor de apoio ou mediador. Minha filha usa GTT e não tem suporte na escola caso ela passe mal. Então, eu me rebelei. Eu falei, desse jeito, eu não quero. Desse jeito, eu não aceito. Ou é da maneira correta, ou ela vai ter o mesmo direito que as outras crianças de ficar o horário que tem que ficar, ou ela não vai. Então, ela não está indo. à escola. Fui procurar uma escola particular em Niterói, município onde eu moro. E, olha, que em Niterói a escola era excelência. Era excelência na educação inclusiva. Eu até me impressionei quando eu coloquei a Lana na escola para você ver como mudou. E aí me falaram de diversas escolas inclusivas. Pô, está muito boa uma escola particular. Eu nem acreditei porque antes era aceitação e não inclusão. E aí fui procurar as escolas. Nenhuma escola aceitou minha filha. Então, particular. Quando eu falei que ela tinha paralisia cerebral, que ela era uma criança totalmente dependente, nem me responderam. eu estou aqui pelo Instituto. A gente está fazendo um trabalho de capacitação pela minha filha, porque é uma missão minha, de conscientização, de capacitação. Agora, a gente está levando... A gente falou como é que a gente pode capacitar de uma maneira lúdica, principalmente os adolescentes, as pessoas que não têm deficiência. E aí a gente criou um mascote chamado Vagaluz, que é um mascote inclusivo. Criamos uma peça. Começamos em Marechal Hermes, com a ajuda da Funarge, e depois Campo Grande. Agora estaremos em Niterói e no Laura Alvim, passando essa mensagem. E o Instituto atende a todas as deficiências, porque eu acho que nós temos que nos unirmos. Eu acho que acaba que fica muito pulverizado os grupos, muitos grupos, e nós temos que nos unirmos para isso, porque, unidos, nós somos mais fortes. Então, conscientização, como o deputado Júlio falou, capacitação, porque nem todo mundo é obrigado a saber o que a gente passa. Mas a gente pode passar essa mensagem, a gente pode educar essas pessoas. E a gente pode falar que não é assim. Você pode tratar essa pessoa com essa deficiência dessa maneira. É como ela gosta de ser tratada. Então, eu estou aqui para fazer esse discurso como uma mãe típica, porque eu tenho uma filha de um ano, uma mãe atípica, que tem uma alana com 15 anos, e uma mãe que viveu o luto, que hoje meu filho Enzo teria 19 anos porque ele faleceu com 28 dias de nascido. Então, muito obrigada. O deputado Fred está ajudando a gente muito essa comissão está ajudando a gente muito. Só de ser ouvido, e eu acho que é o diálogo que vai levar a alguma coisa, não é a briga. Nós temos que dialogar e temos que nos unir, porque somos fortes, somos muito fortes. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Mais alguém gostaria de dar uma palavra? Por favor. Então, vem aqui, por favor. A gente precisa encerrar, minha gente, às 14 horas. Já fomos bastante até. Normalmente, uma audiência pública começa lá às 10h, 10h30, vai até meio dia e meio. A gente já... Já são 10h para as duas, e daqui a pouco a gente tem sessão no plenário e a gente precisa descer. Então, senta aqui na frente, aí a gente vai poder falar. A gente já agradece muito... Como é seu nome, por favor? Emanuele. Então, por favor, Emanuele. Eu sou Emanuele, professora do município do Rio de Janeiro, mãe atípica, e sou baixinha, pele amarelada, cabelos medianos, castanhos, olhos castanhos. Eu fiz questão de falar, apesar de estar no final, desculpem, pelo horário, também tenho compromisso depois, por ser professora do município e mãe atípica. Em muitos, muitos momentos, eu mesma me confundo nos dois papéis. Assim, é doído nas duas situações. Eu, quando estou em sala de aula e vejo a necessidade do meu aluno, sem a mediação, sem o acompanhamento, e eu penso no meu filho na escola, que está sem o acompanhamento também, mas na outra escola, que ele não estuda na minha. E eu fico, caramba, eu preciso fazer alguma coisa por ele, porque é o meu filho, e os demais na turma. Porque, assim, se eu der atenção àquele aluno que está ali, que precisa muito de mim, porque, sozinho, muitas vezes, ele não vai conseguir. Se eu der atenção a ele, fazer com que ele aprenda o que eu quero, eu me dispôs naquele dia a passar, o restante da minha turma está sendo excluída. Porque, assim, eu não consigo, desculpa, eu não consigo dar conta dos meus 40 alunos em sala, quase 40 vezes, e aí eu tenho dois, três crianças com deficiência que precisam muito, não tem como ficar sozinhos para completarem uma tarefa. E os demais? Eu dou uma folhinha para eles e me proponho ficar ali meia hora com aquele aluno para ele fazer alguma coisa naquele dia. O dia dele também se é produtivo, enquanto os outros que são mais independentes conseguem aproveitar um pouco do tempo, enquanto eu estou com o outro, para não ficarem sem fazer nada. Então, é assim, essa loucura, quando a gente não tem uma mediação na sala de aula, que é a maioria das vezes. E, assim, eu não tenho nunca, assim, eu já tenho 12, 13 anos de município, eu nunca tive, assim, um aluno com deficiência na sala. São dois, três, assim, de laudo, porque a gente tem cinco que a gente sabe. Assim, dois que não têm laudo e que precisam demais de mim, até porque eles não têm tratamento por fora por não terem laudo. Então, eu fico, assim, num desespero, porque eu quero ser a psicóloga, eu quero ser a mãe dele e eu quero ser a professora dele. porque eu sei que o meu filho, assim, apesar de ele não ter tudo que ele precisa, mas ele é uma criança, como é que eu vou dizer a palavra, esqueci, não é especial, uma pessoa que tem oportunidade, porque, apesar de eu pagar um plano de saúde, essa é uma outra questão que tem tirado o meu sono, porque eu acreditei em pagar um plano de saúde para ele ter um pouco mais de atenção e tudo e não está tendo, então está numa briga, assim, horrorosa, que vai ser no dia 7 de dezembro, por favor, estejam presentes também, que é uma outra audiência muito importante contra esses gigantes dos planos de saúde. Precisamos de todos, de todos, porque não é só uma briga dos autistas, não, é de todos, porque estão cancelando os planos de saúde, as crianças desde ontem estão sem plano, as mães chegando nas emergências, nos lugares e não estão tendo atendimento. Então, assim, o meu filho, ele não tinha mediação, mas ele tinha uma AT que auxiliava ele na sala de aula, então eu ficava um pouco mais tranquila e aí ele não tem mais. Então, cada dia, para mim, eu chego na escola me tremendo, o que será que aconteceu? Será que ele aproveitou o dia? Será que ele aprendeu? Ele estava desfraudado e agora ele já está fazendo cocô nas calças na escola. Ontem ele fez xixi. E, assim, o desfraude foi super difícil, não é naquele momento que a gente acha que com dois anos o meu filho está desfraudando, que é mais ou menos o normal das crianças em desenvolvimento, que a gente acha que deve ser. E ele foi desfraudar agora com quatro, quase cinco. E aí foi um sucesso, assim, caramba, transbordei, porque eu fiquei até com medo de ser muito depois, mas não. E aí agora está regredindo. E, assim, três semanas sem AT dele. E, assim, o que mais vai acontecer? A gente precisa que essas crianças estejam acompanhadas, não só por essas questões, mas por causa de muitas outras. A gente vê agressões, os descasos, a locomoção, mas não é a comunicação, porque ele não é verbal e muitos não são. Então, eu chego em casa, eu fico, filho, você foi legal a aula? Você foi ao banheiro? Você brincou? A sua aula foi legal? Assim, eu quero saber tudo. E eu não sei nada. A mediação é fundamental, gente. Por favor, lutem. E, assim, eu estou representando muitas, muitas mãos, porque eu estou, assim, em cinco grupos diferentes, no aplicativo aí, que fazem uma luta diária ali nas redes sociais e tudo, mas que muitas não puderam estar aqui, porque não tem com quem deixar o filho, ou por problemas de saúde, que muitas crianças têm outras comorbidades, a maioria das crianças têm comorbidades, não é só a deficiência, tem a comorbidade acoplada e aí precisam de uma dedicação extra. E aí elas não conseguem, ainda tem essa dificuldade, não conseguir lutar pelos direitos. Mas, graças a Deus, eu tenho a minha mãe, que me dá um suporte mega, e eu posso estar aqui. E toda vez que eu puder, eu estarei lutando por todos. Obrigada, gente. Desculpa. Obrigado. Só para lembrar o que ela abordou aqui, a questão da audiência pública do dia 7 de dezembro. nós vamos fazer aqui, nesse mesmo espaço, creio eu, não é, Carlos? Nós convocamos, nós convidamos os planos de saúde, nós vamos debater esse assunto, que está destruindo a vida de muitos pais e mães. Os planos estão sendo cancelados de maneira unilateral. Então, esse atendimento não pode ser interrompido, a gente vai continuar lutando por isso. Então, a audiência pública, todos estão convidados. Por favor, estejam aqui presentes. isso dá voz e nos dá força também para dialogar e para tentar achar caminhos junto aos planos de saúde para discutir esse cancelamento unilateral dos planos e que interrompe de maneira muito severa e ruim o tratamento desses pacientes que não podem, efetivamente, ter seu plano cancelado. Então, a gente vai lutar por isso dia 7 de dezembro, às 10 horas, aqui também, nesse mesmo auditório. Por favor, como é o seu nome? Yuzani. Yuzani, por favor. Eu sou Yuzani, sou uma mulher preta, tenho cabelos crespos, uso uma blusa preta e uma blusa verde por cima. Eu sou professora, sou da Rede Municipal de Mesquita, represento aqui também a equipe técnica de educação especial daquela rede. Agradeço o convite e dizer que eu tenho rapidamente duas questões aqui. Dizer que essa temática é muito cara a nós, nós, enquanto município, e eu também quero parabenizar os professores da Baixada que estiveram aqui, porque a deficiência, ela também precisa ser dialogada a partir de um espaço geográfico e social chamado Baixada Fluminense, que é a questão do acesso. Então, a rede, a rede que eu sou professora, por exemplo, a gente vai de 2016, quando nós tínhamos 35 mediadores e agora nós temos 190 e é uma conta que nunca fecha. Nós tivemos uma migração muito grande da rede privada para a rede pública por conta da questão de mediador. Então, esse espaço é um espaço muito importante e também estou aqui representando e aí eu quero dizer, senhor deputado, que nós temos, que eu tenho, que a gente tem uma carta do Fórum Intermunicipal de Educação Especial, que é a representação dos municípios de todo o estado do Rio, porque essa também foi a nossa temática do encontro em Patide Alferes sobre mediação. Ela inicia no Fórum Permanente de Educação Especial da Baixada, que é protagonizado pela Universidade Federal Rural em Nova Iguaçu, que é uma universidade parceira dos municípios da Baixada, principalmente na formação de professores e aí eu destaco a especialização em Educação Especial, do que foi também dito aqui pelo professor de Ciência e Tecnologia, responsável, e também pela deputada Érica, que eu também tive a oportunidade de fazer parte. E é uma universidade que nós expandimos o diálogo e hoje nós temos o Fórum Intermunicipal com os representantes da Baixada e nós, em sermos convidados para audiência pública, nós vamos enviar também uma carta ao Fórum da Alerje, porque nós precisamos ampliar o diálogo. É muito importante, porque enquanto nós, municípios, vivemos as mesmas questões de carência, de uma conta que não bate, de um número que cresce a cada dia, mas necessitamos de diálogo entre a questão judicial, a saúde, a assistência, não dá mais para ficar só na questão da educação. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e também pedir esse diálogo e também enviar essa carta em nome do nosso Fórum. Muito obrigada. Obrigado. A comissão está à disposição para receber essa carta. Eu já coloco à disposição o nosso gabinete e também a comissão. Por favor, pode nos entregar, vai ser uma alegria poder partilhar também. Pois não. Leva o microfone ali para ele, Carlos, por favor. Diga. E a gente está vivendo uma situação frustrante em São João de Miriti, onde a gente está vivendo, a gente está vendo cenas de crimes. Primeiro, o caso do leite especial, que já vamos aí para cinco meses, relatamos ao Ministério Público, existe ali a reunião do Conselho de Saúde do município. A gente tem um prefeito que não responde a esse conselho. E a gente precisa, sim, desse cenário, de vocês, desse dispositivo aqui, a tentar, não sei se de uma forma fiscalizadora, mas tentar entender o que está acontecendo. A gente tem CAPS liberando os autistas. Não temos ali profissionais competentes, como psicólogo, por exemplo. A gente tem uma secretária de saúde que não atende essas mães, que não atende essas demandas. Então, acredito que seja também o cenário de muitos outros municípios, mas o caso, especificamente São João de Meriti, é preocupante. Então, a gente precisa muito da atenção dessa comissão para que entendam a real situação. E essas mães estão pedindo socorro. Vou, mais uma vez, colocar a comissão. A gente pode oficiar o município. Então, essa é uma maneira prática, porque a gente pode obter a resposta. Isso está, assim, mais uma vez, a gente não quer buscar culpado, a gente quer solução. E solucionar o que é? A gente faz um ofício, protocola esse ofício, vai, entrega. Além da gente ter aqui parceiros que são da região, a gente pode também conversar, buscar soluções, mas falar com o prefeito, doutor João, e dizer, olha, a gente tem que ter, de fato, um caminho. As pessoas não podem ficar sem resposta. Então, já coloco aqui à disposição a comissão para a gente poder preparar esse ofício, encaminhar e obter uma resposta. Está bem. Então, já, Michel, meu chefe de gabinete está ali atrás. Eu queria que você depois pudesse passar o teu nome, contato, para a gente poder passar todas as informações e acionar da maneira correta e buscar a resposta que a gente precisa. Por favor. Está aqui o Michel. Por favor, querida. Boa tarde. Meu nome é Andréia. Deixa eu ver se eu aprendi. Meu nome é Andréia, eu sou parda, tenho cabelo e olhos escuros, uso óculos, sou vestida de falsa viva e blusa azul e uso um chapéu preto em função de alopecia e aria em decorrência de lúquos. Sou portadora de lúquos desde 19 anos. Sou portadora de lúquos desde os 19 anos, fibromialgia e descobri há poucos meses, depois de um longo teste neuropsicológico, que também tenho TDAH. Mas eu não vim falar sobre mim, eu vim falar sobre a minha irmã, Ana Luísa, que está aqui ao meu lado. Ela tem 34 anos, eu cuido dela desde que a nossa mãe faleceu, que foi em dezembro de 2017, então ela veio morar comigo, mora comigo e com o meu marido. E, desde então, eu tenho tentado dar para ela todo o suporte necessário. A primeira coisa que eu busquei foi uma escola, e, graças a Deus, eu consegui uma escola que é maravilhosa, que é a Escola Especial Municipal Francisco de Castro, que é ligada ao IHA. e, realmente, lá a escola é muito boa, ela gosta muito de lá. A única questão, até por isso que eu entrei em contato com vocês, é para ver a questão dos mediadores. Porque, até então, antes de ela vir morar comigo, eu trabalhava, meu marido trabalhava, então a gente tinha uma rotina. Depois que ela veio morar comigo, a gente foi tentando se adaptar até que chegou em um ponto que ou eu conseguia fazer as coisas por ela ou eu trabalhava. E, no último ano, ela não quis ir para a escola. Alguma coisa aconteceu... A médica me disse que ela tem baixa tolerância à frustração. Então, alguma coisa aconteceu na escola que ela se recusou a ir para a escola durante um ano. Mas, esse ano, a gente conseguiu voltar. Ela perdeu a vaga, eu corri atrás. Ela voltou para a escola. E o que eu sinto falta é a questão dos mediadores, agora, não sei nem se seria a questão de mediador, mas aquela pessoa que ajuda os alunos especiais. É tipo um cuidador, porque, nessa escola, todos os alunos são especiais. Então, a turma dela, que é uma turma de peja, tem 15 alunos. Cada um tem uma necessidade diferente. Tem alunos com autismo, tem alunos com down. No caso dela, a minha mãe teve toxoplasmose na gravidez, então, ela tem todas as decorrências da toxoplasmose. Ela nasceu com microcefalia, desenvolveu hidrocefalia. Então, a deficiência dela é intelectual e também é física. Então, há uma série de questões. Então, esse ano, eu me vi obrigada a permanecer na escola em tempo integral para poder dar o suporte, porque eu sei que, por mais que todos os funcionários da escola tenham a maior boa vontade do mundo, eles não dão conta de ajudar todos. Alguns são mais independentes, mas, no caso dela, ela já tem uma dependência maior. Em função disso, vocês falaram sobre a questão psicológica. Eu tenho feito tratamento para depressão e ansiedade, estou em auxílio-doença pelo INSS por causa disso, que é o que está me ajudando, no caso, em casa e a poder dar atenção para ela. Eu consegui, graças a Deus, eu consegui para ela, enquanto eu não estou trabalhando, um lugar para ela fazer atendimento com fisioterapia, psicomotricidade e psicopedagogia, tudo isso ainda pelo plano de saúde Unimed. Não sei até quando vai ser. Obrigada. Não sei até quando vai ser, porque eu busquei a unidade de saúde, busquei o atendimento com um neurologista do município, para saber se ela poderia, teria alguma coisa que pudesse fazer para poder ela se desenvolver, porque ela precisa desse estímulo constante. e o que o neurologista me disse foi que o município não tem como ofertar mais nada, o município só oferece alguma coisa até completar 18 anos. E é fato, porque ela foi da FUNLAR até completar 18 anos, e, quando completou 18, ela teve que sair da FUNLAR e ir para uma escola regular, onde tinha uma turma especial. Então, pelo município, ela estaria sem fazer nada até agora. Então, por enquanto, ela está conseguindo fazer algumas coisas. Enquanto eu não estou trabalhando, estou conseguindo levá-la. Mas o ideal seria que não só ela, mas outras tantas pessoas tivessem essa possibilidade de dar continuidade no tratamento, nesse apoio constante que eles precisam. Conversando com a professora, ela me falou uma coisa que realmente é um fato. até os 18 anos, se preocupam com eles de uma forma mais ampla. A partir dos 18 anos, jogam tudo no colo da educação. Então, qualquer tipo de problema que a pessoa tem, tipo assim, a pessoa não vai precisar mais de fisioterapeuta, não precisa mais de TO, sabe? De uma infinidade de terapias que seriam necessárias. Elas não têm mais esse tipo de suporte. Não sei se o Estado oferece, mas no município, já me informei que não é oferecido. E é preciso que se reveja essa questão dos mediadores na escola, porque não é só o meu caso, outras responsáveis, mães e responsáveis, também ficam na escola porque têm que ficar dando auxílio para o filho, no caso dela, minha irmã. e essa questão do tratamento também. Obrigada. Muito obrigado. Acho que é a última, não é? É isso? Está bem. Porque a gente realmente agora já precisa encerrar. Vamos lá. Meu nome é Sônia, e me reconheço como uma mulher parda, de estatura baixa, tenho 68 anos e represento o município de Guapimirim. Eu sou uma das professoras que fazem parte da equipe de educação especial do município de Guapimirim. E muito do que eu gostaria de falar aqui já foi dito, mas eu acho que não por acaso fiquei por último para dizer para a mesa, por favor, que não sou professora de língua portuguesa, mas eu adoro metáforas e saio daqui hoje muito contente com a metáfora do feijão com arroz e com a da caneta, porque eu acho que esse é o nosso momento. A lei está aí, está posta. Não há mais para se perder tempo discutindo garantia de direito. Está lá escrito, é para cumprir. O que nós precisamos é de política de execução. Eu acho que é isso que todos nós vivemos aqui hoje, viemos buscar. No meu município, eu tenho uma listagem com 608 crianças, público-alvo da educação especial inclusiva. Muitos com laudo, muitos sem laudo, e nós estamos nos esforçando o máximo para garantir o direito da parte da educação, que é o que nos cabe. mas estamos lá em um discurso enorme, colocando que não temos condição de fazer isso sozinhos, precisamos da saúde, precisamos da assistência social, e eu tenho certeza que é isso que todo mundo hoje veio aqui buscar, mas precisamos de apoio para executar o que já está escrito, o que precisa ser feito. Então, o tema de hoje é que é alvo do nosso interesse, é professor mediador, é profissional de apoio escolar, quem é essa pessoa, nós não sabemos quem é essa pessoa, que qualificação ela tem que ter, que atribuições ela tem que ter, que espaço ela vai ocupar, e nós temos uma produção acadêmica já rica, produzida pelas universidades. Eu não sei se a colega já se retirou, eu faço parte, sou do Grupo 28, estou lá naquela turma, matriculada, fazendo pela terceira vez um curso de especialização em educação especial, sempre buscando estar antenada com o que mais moderno que se tem aí, e nós temos uma produção acadêmica muito importante, mas a gente precisa de apoio para colocar tudo isso em prática e sair desse plano somente do discurso. É importante discutir, é importante denunciar, mas precisamos desse espaço aqui para sair daqui de fato com algumas promessas que precisam ser cumpridas. Muito obrigada. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra à mesa, deputado Júlio, que quer fazer algumas considerações, e depois a gente finaliza já agradecendo a presença de todos até esse momento. Deputado. Só para... Alô, só um... Alô. É só para passar um pente fino em tudo que foi dito aqui, e o que a gente tem que deixar mais claro, gente, é que muitas das vezes realmente a gente enxuga gelo. A gente vem trabalhando e a comissão vem trabalhando muito, o Fred tem conduzido muito bem, foi até falado aqui que teria que ter de manhã à tarde, a gente não consegue ser onipresente, não, cara. Eu desci na CPI, hoje eu faço parte de praticamente oito comissões temáticas da casa, então é uma correria danada. Assim, quando a gente vai falar em crianças, a gente tem que falar em todos os setores, saúde, assistência social e educação. No dia que a gente conseguir envolver os líderes dessa pasta, eu acho que a gente vai começar a falar para alguém, porque, assim, eu, diferente do Fred, eu sou deputado, eu faço leis na casa, mas eu também faço parte de uma prefeitura na qual minha irmã é prefeita. E eu entendo muito bem o que essas mães vêm falando, porque eu critico quando tenho que criticar, eu apoio quando tenho que apoiar, porque, realmente, eu quero ver as coisas acontecerem. Primeira coisa, eu quero dar os parabéns para vocês, mães, que, realmente, vocês são heroínas, cara. Eu tenho um filho que não é atípico, mas me dá um trabalho danado. Eu imagino vocês, muitas das vezes, abandonadas, abandonadas mesmo pelos... não o pai da criança, pelas pessoas que fizeram os filhos de vocês, que pai é diferente do que a pessoa que faz o filho da gente, vocês são guerreiras, e, muitas das vezes, vocês têm benefício, não podem trabalhar porque perdem o benefício, e várias coisas que a gente já sabe como acontecem. Agora vem a Unimed querendo tirar o plano, e a gente vê a justiça unido com a Unimed, não sei porquê também, não é, cara? Então, assim, ficam umas coisas muito sombrias. Muitas das vezes, a gente, como parlamentar, a gente vai arregaçar as mangas e vai atrás, igual tem o problema do vale social, que é a questão de um direito que, para a pessoa que mora lá em Guapi, vem para cá e é tudo produzido manualmente, o que tem que dar um alívio para a família. Muitas das vezes, a gente tem que implorar para que os nossos direitos sejam escutados, e agora o governador exigiu que fizesse um programa para dar celeridade à produção do vale social, graças a Deus. E o que eu tenho realmente para falar para vocês, que muitas das vezes a gente fala, 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 e a gente acaba só aprendendo. Porque, em prática, hoje, quem tem a responsabilidade, quem tem condições, para falar a verdade, de fazer uma política voltada para as pessoas com deficiência, são os prefeitos de cada cidade. Se eles não entenderem a sensibilidade do tema, não vai ser feito. Minha irmã, ela não entendia. Eu, nessa casa, eu aprendi muitas coisas. Então, como é minha irmã, eu tenho facilidade de passar para ela a importância. E ela agora tem trabalhado, e eu tenho vontade que meu município, daqui a quatro, cinco anos, seja referência. eu tenho isso dentro de mim. Mas muitas pessoas não têm. Itaboraí vem fazendo um excelente trabalho lá com o nosso prefeito Della Rolio, com o nosso amigo aqui, deputado também, Guilherme Della Rolio. A gente tem que chegar ao momento e esquecer. Aqui está eu, o Fred, o Ottoni, a Élica, a Índia, todo mundo, de mãos dadas, para a gente se ajudar. E, realmente, vocês precisam de colo. As mães de pessoas, de crianças atípicas, precisam de colo. Não adianta a gente ficar falando, 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 enxugando gelo. A gente tem que fazer, o Fred, assim, eu sei que é uma coisa muito difícil, mas se a gente tivesse oportunidade de fazer um seminário ou alguma coisa para os secretários de saúde, educação e assistência social para todo o Estado, com palestrante, com as pessoas, contando. Eu acho que a gente vai conseguir mostrar para ele que as pessoas com espectro autista existem, que as pessoas deficientes existem. Hoje em dia, aquilo é tapar o sal com a peneira, é fazer aqui, já estou dando o meu jeito, eu coloco um mediador dentro da sala que não tem condições nenhuma de cuidar do nosso filho. Hoje, nós temos aprovação automática. Se você não tiver um profissional de apoio dentro da sala que ajude seu filho a desenvolver, daqui a pouco o seu filho está passando, 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 não aprendendo nada. Então, são muitos temas, muitas coisas que a gente tem que debater em um curto espaço de tempo. Então, eu vou propor que a gente fale com o governador, que o governador mesmo faça uma ação para o secretário dessas três pastas, incluindo os prefeitos, para que eles comecem a se sensibilizar e entender a causa, porque só entende quem vive. só entende quem vive na pele. Então, eu fecho a audiência de hoje dando os parabéns para vocês mães. Vocês são mais guerreiras, vocês estão lutando pelos direitos do filho de vocês e pode ter certeza que essa comissão sempre estará de braços abertos para ouvir, para receber e para a gente dialogar. Obrigado, uma boa tarde. Muito bem. Mais alguém gostaria de falar? Alguma coisa? Não? Então, mais uma vez, obrigado à presença de todos, continuamos na luta, a comissão da pessoa com deficiência é a porta literalmente de entrada e de discussão, de propostas concretas e a gente continua na luta, fiscalizando e fazendo com que, de fato, o poder público seja um braço forte para melhorar e dar mais qualidade de vida para cada um de vocês. Estamos juntos. Nada mais havendo a tratar, agradeço mais uma vez a participação de todos e dou por encerrada esta audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado.